Música Boa noite, Júnior Nanete que ainda não chegou, mas está chegando em instantes Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo Nanete está um pouquinho atrasado, mas ele já está chegando aqui pra live Enquanto isso a gente já vai começando aqui mais um loop ao vivo Hoje é edição 435 E eu já começo pedindo pra vocês, da onde falam e o que fizeram hoje Quero saber o que vocês fizeram de bom hoje Você trouxe o meu boné, Sanita? Que eu esqueci, eu usei o azul aqui Que está difícil, aliás, o papo aí no chat é sobre o meu boné, né? E eu já vi uma galera aí falando do boné E agora pus dois, agora ficou bom, né? Tira o boné, eu vou tirar, ó lá Então, ó lá, tira o boné Tem um outro aqui falando pra fazer live pics pra eu tirar o boné, ó Vamos combinar o seguinte Vocês param de mexer o saco sobre o boné por um ano Aí eu tiro É simples, é fácil Mas está tudo bem, tá? O outro aqui está triste porque Achou que eu era careca beludo Ô, Sanita, você que faz muita live O povo fica falando da sua aparência na live O que você veste? Oi? De tudo, né? Eu estou de tudo Olha lá, o João aqui, ó Sempre achei que eu fosse aquele careca cabeludo Aí vem o outro, né? Me defender, mas é tipo Pessoal no Chaves, né? Defendendo o Seu Madruga, ó lá O Will está caminhando pra ser gordo Mas careca, provável que não É, mas eu já estou gordinho faz um tempo já Você vai ver os vídeos do Will da Make World Pra você ver, era metade do peso Metade não, mas Era... Sei lá, 60%, sabe? Do peso Mas eu não estou quebrando cadeira nem balança Então eu estou feliz Bora lá, ó São Paulo SP, ó O Yuri Martins aqui Direto do Rio de Janeiro Hoje trabalhei, agora limpar a cozinha Então você assiste a live Limpando a cozinha Muito bem Hoje foi mais um dia de giro Mais um giro do Lupe Pô, até já foi embora aqui no estúdio Ó, o Andrei Lani está Ó, gravou dois vídeos hoje, hein? Está editando E ouvindo aqui o Lupe Que bom, cara Eu estou feliz, galera Que eu estou voltando a gravar vídeos Finalmente aqui no canal A gente teve umas semanas As últimas semanas E foram meio paradas de conteúdo aqui Porque tinha muita coisa rolando nos bastidores Mas os projetos Os frutos desse trabalho Começaram a sair Então, se vocês ainda não assistiram Assistam os vídeos da Joyce No giro do Lupe Todo dia de manhã Ela gravou de amanhã Já que hoje A gente está melhorando esse canal O link está aí na descrição Se vocês ainda não se inscreveram Se inscrevam Todo dia Um vídeo novo aí Com as principais notícias Do mundo da tecnologia Então, olha só Vamos até colocar aqui na tela O giro do Lupe Pode pôr aí, Tejada Se você tiver a imagem aqui, ó Só procurar lá Giro do Lupe Já temos dois episódios no ar E já estamos melhorando, hein? Quem assistiu o episódio de hoje Já viu que hoje Tem microfone novo ali Está melhorando a estrutura E assim, ainda é um beta, né? Inclusive, agora ela congelou aqui Porque o meu YouTube Não quer funcionar Ainda é um eterno beta Olha, velho Foi só eu botar na tela aqui Que ele travou Eu vou colocar aqui, ó Em 240p Que vergonha, hein? Mas pelo menos Que vergonha, não Ô YouTube, me ajuda aí, vai Pelo menos uns 720 aqui Então, ó Assistam lá Se inscrevam no giro do Lupe Todos os dias tem vídeo novo Ao contrário dessa internet aqui Que não funciona bem Mas tudo bem Deu para entender Acho que é porque Eu estou usando o Eddie aqui O Eddie me odeia Eu falei tanto mal do... Aí, ó Voltou para mim aqui Voltou a funcionar Falei tão mal do Eddie Já na minha vida Que nada funciona Eu estou... E o outro falou aqui Parabéns, YouTube Premium Pois é, né? E está no Premium aqui A conta, né? Mas enfim Vamos lá Outras pessoas, ó Disseram que meu cabelo é muito bonito É um crime Deixar ele escondido no boné Agradeço o elogio Disfarçado aí De acusação criminosa Muito obrigado Vamos lá Ó, o menino Guterman Jr. Falou que vai estudar física e estatística Agora aproveitando a companhia da live Cara, nem sem live eu consegui estudar essas coisas Mas que bom que você consegue Se concentrar em tudo ao mesmo tempo Agora, olha Olha aí, ó O Eddie não vai com a minha cara O Emílio Souza Lima Falou que deixou atrasado Mas chegou Outro que está atrasado É Junior Nanete Tá? Para quem perdeu Eu falei aqui no começo Mas ele já está chegando Para se juntar aqui A nós Nessa bancada Para mais um loop ao vivo E olha lá Se o Will está se incomodando Imagina o Belmarx Já me compararam com ele o tempo todo Está 30 anos usando bandana Mas eu não me incomodo não Eu só aproveito Para dar uma sortadinha Para o entretenimento Mas eu, vixi Eu não Eu podia ligar menos Porque o povo fala de mim Por aí Sabe aquela expressão gringa É, não me importa Could care less Couldn't care less O povo fala errado lá fora Maravilhoso Ó, o Márcio Viral Perguntou se eu joguei COD Mobile Mas eu quero saber De onde vocês falam O povo parou de falar, ó O Guilherme Gama aqui, ó Oi, noite Tudo bem? Sou de Uberlândia, Minas Gerais Boa noite Boa noite para você Hoje voltamos a fazer a live Com o Codec AV1 Atualizamos o VMIX aqui A versão 27 finalmente Integrou aí suporte ao AV1 Ela tinha saído desde janeiro, né? Mas a gente demorou Para atualizar aqui Hoje atualizamos E talvez a qualidade Seja um pouco melhor Mesmo em 1080 Por causa do Codec AV1, né? Que promete entregar mais qualidade Com o mesmo bitrate aí Do H.264, H.265 Então, se alguém percebe Alguma coisa aí Vocês comentam O Anderson é de Teresina Piauí O outro aqui perguntou Se acabou a bateria do Leaf Ixi, rapaz Acho que não acabou não É que ele teve que resolver Um negócio ali E lembra daquela história Que a gente comentou Do Macbook Que a gente ia trocar a bateria Da amiga dele Que, inclusive, tinha um SSD Que botaram um SSD Do AliExpress, né? A assistência técnica Roubou o SSD original Daquela máquina Então A bateria do Macbook Está aqui, ó E a gente vai trocar Na live aqui Vamos ver se vai dar certo, hein? Reparo ao vivo aqui Bom, essa aqui é uma bateria Olha lá De Macbook Air, ó Daqui a pouco ele chega Com esse Macbook Inclusive, a gente está testando Uma câmera diferente aqui hoje Olha lá Temos aqui um enquadramento Da mesa aqui, ó Na bancada aqui Olha lá Então chegou essa bateria aqui E a gente vai tentar Trocar aqui ao vivo Daqui a pouco Quando ele chegar Ah, o povo aqui Do Mercado Livre É assim, ó Caso seja necessário Devolver Abra a reclamação Em me arrependi Da compra Senão o povo Pega a negativação Lá, né? E aí, falou de Leaf Falou de carro elétrico E o Dolphin O Dolphin Tem uma previsão de entrega Na semana que vem Semana que vem Deve chegar aí o carro Finalmente Para curtir Eu cometi o erro De buscar por BYD Seagull No AliExpress E aí Agora é só indicação De acessório Para o carro É uma maravilha Vamos lá O Luiz Gustavo É de onde? Arasariguama É isso mesmo? São Paulo Boa noite, meu querido Ah, que mais aqui, ó Luz Gente, só nome difícil, hein? Lusiania Ah, Itajubá também, ó Terra da Nanete Veículos É mesmo? Eu não tô sabendo Nanete Veículos Eu não conheço Ele não tá aqui Para eu perguntar agora Mas daqui a pouco Ele já tá dois minutos Atrasado do atraso Ele falou que ia chegar A 8h15 Então É isso Litoral do Paraná Já me veio o texto Da Alborguete Assim que eu falei Litoral do Paraná Eu disse ontem Quando você vai Nadar na praia do Paraná Você tem que primeiro, né? Mas aí Vai embora, né? O Marco Gonçalves Tá jogando Warzone Tá assistindo a live aqui Jogando Warzone E ele chegou Atrasou só 3 minutos Do atraso Tá tudo bem Porto Alegre Aí também Olha ele aí Chegou Trouxe a máquina Para o reparo Já mostrei a bateria aqui Já falei que terá E o outro aqui, ó Ainda do Dolphinho Você não ia pagar O Dolphin Mini? Eu já Já paguei Sabe? Assim como o nosso Querido King Walter Porpilio Chegou Mas ele não autorizou A live Ele só disse Osasco Então a live Começou sem autorização A gente tá preparando aqui Os artefatos tecnológicos dele E o Gabriel, o designer Mandou um superchat aqui, ó Falou, ó Boa noite Fala da formosa Gol É da Go Imports? Ferra da Go Imports, hein? Nesse é chato a moment Estou a modelar Ah, nesse exato momento Estou a modelar Uma Starship Para um projetinho Iixo O que é um projetinho Iixo? Então escreve assim Iixo Projetinho Iixo Projetinho de nicho? Não entendi Também não Ó, o Brian perguntou Se você bateu o ponto lá Quando você chegou Bateu a carteirinha Na recepção? Mas é que tinha A gente lá na recepção Ah, então Tá tudo bem Não cheguei a bater o ponto, não Chegou o homem Dono da internet Júnior Nanete Nanete O rapaz aqui Falou que é da sua terra É... Machado? Não, então Ele falou aqui, ó Itajubá, ó Terra da Nanete Veículos É É o meu primo, Fábio Ah, é? O meu primo, Fábio Tem a Nanete Veículos Lá em Itajubá Ah, olha aí Fica do lado ali Do cultural ali Ah Então tá explicado Ó, mas o Walter Ele não mandou o superchat Ele falou que ele esqueceu a senha E a digital não tá indo no celular E o Walter Ele tá cortado e não lê Ele esqueceu a senha Mas ele liberou Ele falou que tá liberado Liberado? Tá tudo bem Tá tudo bem Chegou o disco voador Chegou, ó Já falei pra turma Seguir aí o nosso Giro do loop Se inscrevam no Giro do loop É, já tá com mil e alguma coisa Eu estou muito feliz Que ele já tem quase dois mil inscritos Olha aí E o primeiro Ele tem o mesmo número de inscritos Nas visualizações do primeiro vídeo Então o primeiro vídeo A gente tem mil e oitocentos views E temos mil e oitocentos inscritos Um engajamento de cem por cento Do canal, né? Alguma coisa vai funcionar Maravilhoso Olha aí O Gabriel tá assistindo de Brasília E bora lá Bora falar de tecnologia De coisas que estão rolando Pra lá e pra cá Nós temos então hoje aqui Hoje nós temos duas coisas especiais Ó Dia do backup tá chegando aí Tem SSD da Sandisk aqui Que mandou pra gente Esta belezinha Porque é importante Fazer um backup, galera Se você não fez um backup Faça um backup Daqui a pouco a gente vai Conversar sobre isso Vai ter unboxing aqui De SSD A gente até tem uma câmera Especial aqui pra isso Na net, ó Que já está montadinha aqui, ó Eu falei A câmera tá no... Ó, olha que beleza Eu até hoje tenho probleminhas Com as suas etiquetas aqui, ó Gente, ele não tira etiqueta Dos bonecos dele, ó Ele não tira o bagulho O bagulho da prateleira aqui, ó O bagulho que fica pendurado Na loja, ó Isso aqui fica pendurado na loja Ele não tira isso aqui Ô, por favor, né? Esse aqui dá pra tirar sem Não, tira a mão Tira a mão Isso que eu tiro Eu falei no Loopcast Que eu fiz uma incisão na bunda Aqui do Mário, ó Fiz um corte preciso Não, sem zoar a costura O cortezinho aqui, ó Nem dá pra ver, ó Ficou bonitão Agora, o que vocês acham? Ele tem que tirar a etiqueta ou não? Tira a etiqueta ou deixa a etiqueta? Não, essa etiqueta... Peraí, vocês têm que entender Que esse negócio aqui Não é um brinquedo Ele não é um... Ele é um colecionável Ele é uma figura de ação Igual aquele povo que recorda da caixa Você já tirou da embalagem? Não tem embalagem Ele é assim, né? Então Isso é a embalagem dele Isso aqui é a embalagem dele Só que é a embalagem dele Essa embalagem dele Tira a etiqueta, ó Enquete da etiqueta Que etiqueta? Ó, tira a etiqueta Tira a etiqueta Tira, tira de vocês Tira Action figure Deixa a etiqueta, pois valoriza Tira de vocês Disseram aqui, ó Isso Com etiqueta no ebay vai valer muito mais Certo na net? O coisinho de pendurar pode tirar O Wilson disse que é um ursinho de pelúcia Tá? Não é figura de ação coisa nenhuma Mas agora... Tem uma coisinha de pendurar Você pode tirar, tá? O chat O chat botou Ah, vai, Dô A Camila falou pra você tirar tudo Tira tudo, Júlio Não vou tirar a Camila Nada Agora você falou uma coisa aí Que outro dia rolou uma discussão Discussão no bom sentido Que o povo acha que a discussão É quando você fica bravo Certo Quando tem um assunto sendo discorrido ali Tem uma discussão Qual é a discussão? As pessoas... Bolachou biscoito Não, tanto faz se é nerd ou não Mas usa-se o termo figura de ação Ou você zombou? Hum, action figure Não, mas eu sei Action figure Beleza Eu nunca vi alguém falando Eu coleciono figuras de ação Ah, eu falei e eu traduzi o literal Não, você falou zombando Mas você já ouviu alguém falando? Não foi zombando Não, mas eu não... Entenda a minha pergunta Se uma pessoa é uma conversa normal PH Santos, entenda É não É porque... Só pra vocês entenderem Eu acho que não Foi num jogo Foi num game Eu acho que... E aí tinha uma pessoa Que tava presa numa redoma de vidro Eu acho que não existe esse termo aqui Não, ele está vivo Ele é uma figura de ação Tava escrito isso Não, eu acho que não Aí eu falei Ninguém fala isso, gente Aí eles falaram Ah, mas não pode pôr action figure E eu falei assim, não Aí eles queriam que eu falasse action figure Eu falei, não Mas também ninguém fala action figure Quer dizer, fala no inglês A gente aqui fala action figure A gente faz essa voltinha no final É o jeito brasileiro falar É, eu botei no Google aqui Muitas lojas usam esse termo Figura de ação Então eu nunca vi Mas eu nunca vi ninguém falar assim Tipo, ou é bonequinho Ou é boneco É colecionável Colecionável Mas figura de ação Não rola Ó, tá vendo Também chama de bonequinho Action figure Ó, o Felipe Chama de hominho Não, mas eu também até Eu falava hominho também Ai, caramba Mas é Tretas dos transistores Que nem a gente tava Falando aqui Ó, o outro aqui, velho O cara é chato, hein Quer que eu tire a jaqueta agora Esse cara aí tá só falando de live pics Que live pics? Nem sei o que isso Fazer uma live só com pics, né Ou aquele Adon, aquela extensão Que bota pics na live Pra tirar a jaqueta Bom, de fato Não, a pelúcia é o material, meu amigo Isso aqui não é uma pelúcia É tipo um plush Então, mas o que é pelúcia? Vamos pôr aqui É pelúcia Gente, eu acho que vocês assistem o Lupe ao Vê por causa disso, né? Ele é como a vida Completamente imprevisível O que é significado? Hoje estamos falando de bonecos Ominhos Tecido natural ou sintético de lã seda Feupudo de um lado e liso de outro Com fios menos densos e mais longos É pelúcia Ou seja, então Isso aqui não é uma pelúcia Que é feito de pelúcia Mas o ursinho de pelúcia também É só feito de pelúcia Mas ele é um ursinho Não pode ser literal Então, o povo fala É uma coisa de você falar É uma pelúcia Ó, isso aqui é um plástico É Mas assim, não tá errado, né? É, eles estão falando Mas isso aqui não é um plástico Você entende? Isso aqui não é uma pelúcia A senhora pra mim é o que, Júnior? Olha lá, o outro Buxinho de pelúcia Buxinho É felpudo Nossa, o outro Se você dorme abraçado é pelúcia O quê? É ele Ok, senhoras e senhores Agora, Nanete Você viu que chegou uma moto elétrica Pra gente testar? Eu não entendi Eu vi ela de fora Ah, então O Cezinha fechou aí Uma parceria E mandaram uma moto elétrica Só que Na descrição era Bicicleta elétrica Chegou uma moto mesmo O negócio é uma moto E a carteira? É 70 quilos Dizem que não precisa de CNH Mas não é estranho É que ela só vai até Apesar daquele tamanho Ela vai até 32 km por hora só Não é meio estranho Eu vou falar uma coisa O produto A gente vai testar Eu não conheço o produto ainda Eu não posso dizer Mas Eu tenho algumas ressalvas Com alguns produtos assim Eu preciso olhar Conhecer primeiro Claro Para isso que está aqui Para a gente testar Mas eu não sei Eu vejo um povo Andando de moto elétrica Na ciclofaixa Ciclovia Eu olho para aquilo E falo Patinete elétrico Até vai Mas é uma moto Com o cara assim Tem uma moto elétrica Parece que imita uma Harley Assim o negócio Ela está assim A moto elétrica Não está assim No caso Porque não O throttle é aqui No dedinho Então ele está assim Agora ele disse aqui Se tiver acelerador Tem que ter CNH Mas o teu patinete Não tem acelerador Ou throttle? Tem Mas Alguns patinetes Tentam burlar Porque eles precisam De tração humana Para iniciar Então ele Meio que Se aproveita De uma brecha na lei Eu não consigo Simplesmente acelerar ele Eu preciso Meter o pé no chão Então necessita De tração humana Logo Vai para a brecha Ali da lei E não pode andar Na ciclovia É então Olha lá Mas eu vejo Esses caras Andando Esses negócios É difícil Mas até aí É proibido Película Que escurece O vidro do carro Mais de 70% De transparência Mais de 70% Então Esse vidro escuro Que você vê Não pode Mas todo mundo usa Então assim A gente sabe Que é meio Agora A lei até lá É facultativa O que você acha Das pessoas Perguntam uma coisa Com você Antes de verificar Eu acho maravilhoso Melhor ainda Eu acho que cai No mesmo nível Desse cara Que hoje Que mandou uma mensagem Para mim no Instagram Que mandou um rio De um maluco Divide um próximo Subindo num trator E caindo Né E aí ele falou Duvido você fazer isso Eu respondi Ele Lamento Mas você vai ficar duvidando Eu também duvido Ué Não quero fazer Isso Então é isso que eu acho Entendeu Mas quem cobrou o que aí Que não viu O Manoel Ricardo Manoel Ricardo Manoel Não Não entenda mal Que eu vou falar Mas provavelmente Você não entrou No canal hoje Porque é uma coisa De você A pessoa está Te devendo um dinheiro Cobre o loopcast Não Pior 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 que isso Pior Ele falou o seguinte Vocês já comentaram Sobre o processo Que a Apple está rolando Não Que a Apple está rolando Ai Não Que a Apple Que está rolando Nos Estados Unidos Que a Apple Por isso está Monopolizando por lá É aquele negócio Vamos supor Você ficou de mim Fazer um Pix E aí você não fez No dia certo E aí eu vou te cobrar O que é o certo Eu vou fazer A gente estava Confirando a conta Falar só Deixa eu olhar a conta aqui Deixa eu olhar a conta aqui Para ver se Ele acabou de fazer Porque eu vou cobrar ele agora Eu espero que ele Imagina se o cara fez Faz uma hora O Pix Eu cobro ele Onde que a minha cara Vai ficar No chão Ou não né Então Manuel É isso É isso É isso Ó O Gabriel de Mello Falou o seguinte O que vocês aconselham Para pessoas Que estão usando Windows 10 Segunda vez que eu derrubo SSD aqui Por não poder atualizar Ele não pode Porque ele não quer Ele não pode Com o fim de suporte Pela Microsoft O que você aconselha Ué Ele não pode atualizar Microsoft não quer Atualiza o hardware Se você precisa Da atualização Atualize o seu hardware Existem várias gambiarras Para você Porque você está falando Que não pode atualizar Para o Windows 11 É que às vezes Ele roda algum programa Que não pode Não está falando Da história do TPM Que você precisa Do chip Que tenha lá O suporte Para poder Existe essa limitação De hardware Para a instalação Do Windows 11 Mas tem várias gambiarras Que você instala Mesmo assim Mesmo assim Não recomendo Eu recomendo mais Atualizar o hardware Mas é possível Entendeu O Edu Fernandes falou Ficar com o Windows 10 Até 2025 Tem gente que está Com o Windows XP Até hoje O que você tem a dizer Sobre isso Sobre essas pessoas Toda Internet Bank É tudo isso É verdade Caixa eletrônica É verdade Vamos lá É Ó O Abel Perguntou Esse M18 Não Esse aqui Não é M18 Não É o M16 Esse é o M16 R2 Esse é o O do ZT Cadê o Ralf Inclusive Para falar dos ZTs Aqui Sumiu O que mais Ó o outro Atualizar a hardware No Brasil Pois é É difícil né Mas é mais uma hora A gente consegue Wesley Zopelaro É um nome bom M1 em 2004 Vale a pena? Ah delícia Vale a pena Tudo vale a pena Se a alma não é pequena Cara O M1 ainda é muito bom Viu O chip M1 Em relação ao M2 Quase nada de diferença Em relação ao M3 O M3 é um pouquinho melhor Mas o M1 Ele sim É muito bom Mas se vale a pena Ou não Tem que acrescentar Duas variáveis Que estão faltando Aqui na equação Que é qual é o seu uso E quanto você vai pagar Porque a gente sabe Que o chip é legal Mas né Depende O Edu Fernandes Perguntou se estou passando Problemas com a WCC Nesse Alienware O que é a WCC Meu querido? Essa sigla Agora não está Não está Ah o Command Center Da Alienware Não Nenhum problema Eu só usei ele Para trocar a cor da RGB Também né Então é isso Thiago Bruno Mandou um superchat aí Falou Indicação Para câmera Para gravar curso Hotmart Mais lives Trabalha para minha mãe Que trabalha com bordado A filmagem é bem perto Das mãos dela Budget 2000 Viste só 2000 Para câmera? Não cara Iluminação Softbox Cara Espera aí Você quer uma câmera Para gravar um curso E você só tem 2000 Para gastar na câmera Faz com seu celular Faz Posiciona o celular Próximo ali De repente pegar um Que tem modo macro Porque 2000 Eu não consigo indicar Nenhuma câmera Para você E tem que usar Para fazer live E a iluminação Vai sair mais caro Do que isso Uma iluminação legal Então Thiago Você pode fazer Uma alternativa também Muitas pessoas Acham que você vai ter Que ir lá E comprar Uma iluminação Profissional De uma marca Mas para começar Você pode fazer A sua própria iluminação Você pode comprar Essas luminárias De LED De tubo Sabe Colocar Algumas delas E aí vai depender Do seu ambiente E fazer uma iluminação Super low budget Que vai dar Para você dar O start ali Depois você profissionaliza Compra softbox Agora ele falou uma coisa Que eu penso justamente O contrário Muitas vezes Ele falou o seguinte Celular perde foco Muito fácil Meu amigo Muitas vezes A gente deixa De usar uma câmera E usa o celular Porque o celular Fica focando o tempo todo Ele pode não ser muito rápido A gente precisa entender Qual é o celular Que você está usando Mas se não nativo Por aplicativos Você vai ter que travar O foco Se você quiser pegar O detalhe Eu acho que ele ia ficar De cima Você trava ali Tem aplicativo que faz isso Mas enfim É então Vai depender do uso Mas eu imagino O celular próximo Da costura nessa hora Ele tem o 14 Pro Travar Não O 14 Pro Não tem tanto problema De foco Não perde É só você travar o foco Você posicionar ali Com um trepezinho E tal Muitas vezes o problema Não é a câmera E sim a técnica Iluminação Áudio E etc Hoje em dia A câmera é o de menos Se você tem um celular Você já consegue começar E você já tem Um excelente aparelho Na mão aí Essa câmera tua Já está boa demais Tá bom O 14 Pro Tem até o modo macro Para pegar os detalhes Ali da costura Então é isso Qual que era o aplicativo Melhor para gravar Vídeo Assim mais profissional Tem o Filmic Pro E tem o O da Black Magic O Black Magic Cam Esse aplicativo aqui Está tudo estourado Aqui Calma lá Aqui Olha que beleza Isso aqui Esse aplicativo aqui Para você gravar Um vídeo mais profissa É grátis E tem todas as funções Liberadas Você pode até ligar Um cabo HDMI No iPhone E puxar um retorno Limpo Do que você está gravando É verdade Então assim Black Magic mandou muito Você pode gravar Num SSD externo Nos iPhones 15 Enfim Você pode manualmente Escolher a lente Aqui nele Black Magic Cam Tá É muito bom Tem os outros também Como o Lanete indicou E eu também É o Filmic Pro Exatamente Você pode pôr no modo diretor Você pode Gravar com múltiplas Múltiplas câmeras Enfim Mas o filme Que você vai ter que Eu abri ele aqui E aí eu lembrei Que você tem que Para você desbloquear Todos os recursos Você tem que Botar a assinatura lá Assina para ter os recursos Ele é bom Ele tem várias coisas Sem assinar Mas se você quiser Realmente aproveitar o máximo Você vai ter que Pagar É o Black Magic Ele é bom Porque ele é de graça Mas ele não tem Tudo que o outro tem Algumas funções Mais avançadas Vai ter que ir para o outro mesmo Vamos lá O que mais? O que mais? Ó Nanete Ó Mário fofinho Igual Igual Will Ela falou aqui Mas eu estou desconsiderando Essa parte Porque eu quero a segunda Nanete Tira a etiqueta do seu também Para ficar fofinho O teu não é fofinho Nanete Fofinho sou eu Eu não vou tirar Só isso que eu te falo Ó o outro aí Você está entrando a desgraça Quero ver fazer com o J4 Ele falou uma coisa aqui Uma hora que eu fiquei até quieto Você vai comentar sobre isso? Não, não Agora ele pôs celular de rico É só esses comentários É a A Ostentação da desgraça Espetacularização da desgraça Espetacularização da desgraça Eu gosto dessa palavra Espetacular Espetacularização da desgraça Ó tem essa também aqui Uma lente de aumento Na frente do celular Funciona Mas o celular tem modo zoom Tem modo macro Acho que não precisa Mas Lentes funcionam também Não só lente de aumento Mas você vai botar Sei lá Procura aí Num mercado livre Numa Amazon da vida Lente pra smartphone Que você vai achar Várias coisinhas Legais também Ó o GP aí Estamos assistindo a Joy Pela manhã Amanhã cedo tem mais É a Joy mais cedo Já fez upgrade No microfone Já da noite pro dia Que isso Por aí vai Maravilhoso O cantinho dela Tá ali Tá montado Se você mandar a Alexa Ligar o giro Ela liga E aí ó Tudo acende ali Na net Tá sabendo dessa Manda aí ó Fala pra Alexa Ligar o giro Alexa Ligar o giro Olha Olha lá Acende o espaço dela Acende só o espaço dela Ah então Agora Alexa Todo mundo tá falando Não sei o que é giro Você deseja ligar tal coisa Alexa Desligar o giro É bom né Quando funciona A automatização Vamos lá Senhoras e senhores Nós recebamos 25 noques Aqui Que são Que são Coroas Coroa norueguesa Meu Deus Dá 11 reais Assinei o Kaspersky hoje Só porque lembrei Que já indicaram Ó E a gente indica Continua valendo hein E o cupom vale E o desconto é muito bom É muito bom Eu nem sei como é que pode Pra falar a verdade Eu acho que tá errado Mas enquanto estiver bom pra nós Vamos deixando Porque é tão barato né É o único caso De cupom vitalício né É meu filho Não é nunca coisa Já o João Macedo Fez o primo da Joyce Joy mais cedo Badum Pois é O programa devia ter se chamado né Loop mais cedo Mas aí também ia ficar É porque era o loop matinal É então Loop mais cedo Mas não é mais cedo né Agora Olha isso aqui Essa informação Que é muito relevante É muito relevante Mês que vem Pego minha habilitação definitiva Os pedestres que saiam da calçada Felipica está no volante Você acha bonito Essa declaração Que você tá dando publicamente Essa tua foto Você aqui tá na série B Falando pras pessoas Saírem da rua É isso mesmo Que você quer dizer isso pro mundo Os tiras estão na internet Fica cuidado aí Fica cuidado Fica cuidado O Sama BR falou 750 pessoas assistiram E só 200 likes Ô Sama Pelo amor de Deus É um absurdo não é Ô Sama Cola aí pô A gente precisa conversar aí cara Tem tanto projeto aí no ar Você deu uma sumida aí cara Que isso Não gosta mais da gente É Que isso Ó O Ibson disse O Sábio Ibson Sempre com uma observação Petulante Giro me lembra Programa policial Não Você tá falando de Giroflex Deve ser isso Giroflex É o nome daquela luz Ah sim Eu não sei o que ele tá pensando Ele tá pensando Essa linha direta Sabe um negócio assim Você lembra desse programa Você escolheu o final Sim Chamava Você Decide Ah é Você Decide O linha direta Era o que contavam Com as trajetas Que era com o Marcelo Rezende Você Decide Na cidade Não sei o que lá Ó O Maiorzinho Que tecnologia né Você tinha que ligar Aliás Falando disso Já tava gravado Já tava gravado Aliás Anete Hoje eu tava vendo Que alguém soltou no Twitter O preço De anúncios Na Globo Do mês de Março Quanto custa pra anunciar Na 30 segundos Na onde? Em comercial na Globo Eu por muito tempo Eu sabia o preço Porque eu tinha a tabela É Uns perfis no Twitter Chama Bastidores da TV Aí você vai desde o Corujão Que custa 30 mil reais Até o horário do Jornal Nacional Que custa 900 mil reais É Geralmente o Jornal Nacional Na época que eu trabalhava Era o mais caro do De toda Emissora 900 Eu acho que hoje O Big Brother é mais caro Porque é negócio da parte Ele não é dessa grande Pouquinho mais barato 730 mil Pouca coisa né Por um anúncio Tá Um anúncio de 30 segundos E não é patrocínio do Big Brother É entrar no intervalo E não envolve a produção Da peça também É não É só você mandar E dar play no vídeo É exatamente 30 segundos O media kit mais caro do Brasil Deve ser né Deve ser né Agora pra falar em E o povo fala que a TV aberta Vai acabar Enquanto estiver girando Essa grana aí Eles gastam Também os dinheiros Necessários Que agora Parece que estão Ficando espertos aí O Maiozinho Tô mais chocado Não é nem com a pergunta dele Esse símbolo Não é do MKBHD Parece né Maiorzinho Maiorzinho Parece um pouco Não sei se é Não é um pouco diferente É parecido Não é igual Mas é bem parecido O Nuno também tem um Meio assim É o MKBHD 2D MKB 2D Porque o dele é meio Tridimensional Assim sabe Will Esses dias eu vi Que tinha um programa No seu gerenciador de tarefa Meu Deus Tava olhando nisso Era um adaptador Reverso de desempenho O Windows tem esses nomes estranhos Ou pode ser um vírus Ah tem um monte Você olhou o meu gerenciador De tarefas Quando eu abri aqui E tinha um adaptador Reverso de desempenho Caraca Eu tô até procurando Agora aqui na net Põe na tela aí Olha lá Vamos procurar aqui É muito AW Que é da Alienware Mas eu não tô vendo Adaptador reverso de desempenho Mas será que foi esse da Alienware Que eu tô falando? Não sei Mas olha o ET Pode ter sido o outro Que beleza Esse aqui Olha 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 Que desempenho 40-70 É O negócio é bom O negócio é bom Bom é isso O Stalker Do Task Manager O Edu falou aqui É Esse aí é bom Não pode deixar vazar nada Ali na Na barra de tarefas Ele falou que o logo dele É uma ampulheta É É que o teu logo Procura aí do MKBHD É muito parecido Eu sinto ele dizer Tudo bem O ET Eu não vou falar nada Mas a proporção Não tá muito pra mal Olha lá O Matheus falou que ele sofreu Hoje com o spam De notificações do Mac Malware Uma coisa que eu sofria Por muito tempo É Uma coisa que eu prometi É Uma coisa que eu Falava Esqueci Ah sim Lembrei Esqueci de novo Nossa Que isso Cara Eu esqueci No meio do caminho Porque eu li um outro comentário Aqui e eu fui embora Bom Vou ler de novo Sabe aquela história Quando você tá em casa Você esquece o que você vai fazer A recomendação é Vai onde você tava Que você vai lembrar Então vamos ver se vai funcionar O Matheus Marconi falou Então Sofri hoje com o spam De notificações do Mac Malware Lembrei Viu? Funciona? Infalível Eu sofria com aqueles Spans de calendário Lembra no NET? Já aconteceu isso com você? De você receber um invite No seu e-mail E aí vai pro teu calendário E é um link de spam Com alguma coisa Eu vi isso não Nossa Acontecia direto 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 Agora Engraçado Duas pessoas diferentes Perguntaram Sequencialmente Um do lado da outra Olha aqui O Júnior O Júnior Não A simulação está falhando O Lucas O Lucas Santana perguntou Como vocês enviam NDI do PC pra rede? E aí o Natan pergunta Pera aí NDI é só pela rede Pessoal O que vocês usam Pra transmitir a tela A tela pro VMIX? Direto do HDMI E a placa de captura? Vamos lá Mas os dois, né? A gente usa tanto NDI Que é só pela rede Network NDI Network E captura também Esse notebook aqui Tá funcionando melhor O NDI O ROG Que eu tava aqui Por algum motivo Do Windows Não tá pegando bem NDI Tá usando um HDMI Mas esse cara aqui Tá indo bem O Charles Santos Falou Fun fact Estão atribuindo Ao MKBHD A falência da empresa De carros elétricos Fisker Após a postagem De um vídeo No canal de autos dele A empresa entrou Em uma espiral Descendente Quase faliu Mas pera aí Isso é real Qual que a empresa Tá falindo Ou é o que estão Falando por aí Quase faliu É então Porque Eu não sei Tá Se o Se o MKBHD É a razão Pra eles estarem falindo Eu sei que o vídeo dele Por mais que Tinha um alcance É uma bolha Tá Quando a gente fala Que um vídeo impacta Sei lá Qual que é o alcance Lá do canal dele 5 milhões de views O vídeo da Fisker Eu não lembro Quanto estava Quando eu vi Estava nessa faixa É Isso ainda é uma É uma É uma bolha Mas assim A razão dele ter Uma opinião negativa Do carro E apontar vários erros Vem da empresa A culpa é da empresa Acho que não foi ele Que faliu a empresa A empresa Tomou decisões erradas Lidou de uma forma Horrível com esse caso Porque você viu Nessa história Não Eu só fiquei sabendo Que ele fez um vídeo E ele apontou Não Mas esse vídeo Que ele fez Não vi o vídeo Então Esse processo Foi o seguinte Ele Pediu para a marca O carro E a marca falou Espera mais um pouco Porque a gente vai lançar Uma atualização de software Aí a gente te manda Ele falou Não Não vou esperar não Aí ele foi numa concessionária Pegou um carro Para fazer um test drive Ficou com ele E fez o vídeo E no vídeo E no vídeo ele fala Ele conta isso Fala que a empresa Queria que ele esperasse Para a atualização Ele falou que não é A política dele Ficar esperando Ele vai testar O que já está no mercado Mas O que já está no mercado Já está lançado Mas Mas ele falou Ele falou que no final O executivo lá em cima Não sabe de nada Ele está tratando O cara que impressou Sabia Falou não O cara Ah o cara da concessionária Sabia Sabia É o alto escalão Que não sabia Do que ele estava falando Alguém que trabalha Com vídeo na internet O cara fala Sabe assim Cara É o maior youtuber Mas e aí Não e aí Ele falou o que O executivo Falou o que É o cara dando bronca Falando que isso Não pode acontecer Não sei o que São nove minutos De passando vergonha Na internet Mas a reação da física Foi isso Sabe Então foi meio que Depois disso Eu acho que essa empresa Tinha que parar De mexer com o carro Voltar a fazer curso De inglês e espanhol Nossa Física Inglês e espanhol É física Essa é a sua opinião Depois disso Eu vou falar Depois eu vou me aprofundar Mais Porque eu só sei Que aconteceu Mas eu não Acompanhei isso daí Eu quero saber A questão é assim Gente É uma coisa É uma coisa De uma empresa Lançar Um produto Isso aí No mundo legal Chama vício oculto Quando você Lança um produto Que ele tem problemas Que a primeira vista Não são visíveis Você não consegue entender Ele tem vícios Vícios ocultos E aí Você tem um problema Com o produto Que você comprou E a empresa Fica chateada Porque alguém contou Fala Ah não é pra você Ter contado Tem esses vícios Ou não Ué Eu não vi o vídeo Não posso analisar De uma forma mais profunda Mas se ele foi ponderado Ele falou Olha isso aqui Não podia estar acontecendo Ele não ataca É só que ele não Também Não ficou passando pano Ele pontuou Falou Isso aqui é ruim Por isso Por isso Por isso Não podia ser assim Enfim O título do vídeo É o pior carro Que eu já testei Na minha vida Então Mas eu acho que Eu vou até Vou até abrir aqui Lavar roupa suja aqui Eu acho que É mais ou menos O que aconteceu Aqui no canal Tem um vídeo Do EJ7 Que eu testei da Jack E eu falo Olha o carro Não é ruim O carro é bom até Tem algumas luzes De gosto duvidoso Internamente Sim Mas é uma questão de gosto Agora O carro é grande O carro é confortável Tem um porta-malas grande Eu gostei da potência Do carro e tudo mais Mas ele tem Uma central multimídia Horrorosa Parece que está no Não, eu falei Século passado Não sei o preço hoje Mas o preço na época Era R$265 mil EJ7 R$265 mil Hoje deve estar Até mais caro Não sei Ele Tem vídeo dele no loop E aí é assim Para quem já viu O vídeo meu de carro Você vê que Até quando eu quero criticar Eu vou de boa Eu falo Olha Esse aqui É que eu acho que Não sei o que você está vendo Porque depois eu descobri Que na China Não vem com esse É só o do Brasil Que vem com a Ação da multimídia É esse painel central Aqui ou não? Esse tablet aqui? Era um tablet Pode pôr na tela então Para ele ver se é esse mesmo Ela era esse? Eu não lembro se era tão grande Mas põe o meu vídeo aí Mais fácil, né? Volta aqui O problema Sabe o que é? Burro, Will É que é o seguinte É justamente esse o problema É que se você puser no Google Vai aparecer soluções Que não foram as que vieram Para o Brasil Olha lá Oito dias com ele Então O problema é Ele tem erro de Tinha erro de tradução Tinha letra invertida Olha lá É grande tela, tá vendo? Era aquele lá mesmo Não E posso te falar Você passava o dedo Demorava pra tela ir Ou seja Com 500 reais a mais Você tinha um hardware melhor ali Pô, pra que economizar com isso? Você entendeu? Central multimídia Ou o Infotain Do jeito que você quiser chamar Isso é É decisão de compra Tem gente que entra num carro E não compra um carro Por causa disso Às vezes o carro é super legal Super tecnológico Não compra Então assim Sabe? Como é que pode? É É que eu tô caçando aqui Porque eu lembrei que o Andy Já me abandonou aqui no começo da live O povo já tá confundindo aqui com É o IEJ7 Não tem nada a ver com o celular não, gente EJ7 Ih, pô Agora eu tô vendo duas propagandas aqui Que eu abri outro navegador Pera aí 15 segundos Ai, meu Deus Eu não sei o que vai parar esse mundo Não E no celular não Não pode Você tem que assistir 15 segundos Isso porque é pra nós Mas Olha lá Ah, é verdade É pra nós, né? Então deixa Deixa Eu assisto com gosto Que vai voltar pra mim Um dia Um centavo Um dia distante Aí era o Ed o problema Porque aqui no Chrome tá passando vídeo Então era essa a central Sim Multimídia Olha o gordo lá Olha o gordo lá Que isso, Júnior? Para com essa gordofobia Você vê que o carro Ele é assim Um carro de luxo É um carro Mas olha o área Como é que tá acentuado o negócio Não E tem E tem E tem parte Nossa, é verdade Não, e tem parte Que tá com o erro De Esse era aquele Que você apertava o menu Tinha um delay Pra ativar É esse É esse Que fazia assim E ali depois Eu lembro que eu testei isso Eu falei Meu Deus Que horroroso Não, mas como é que pode? Como é que pode? Aí você vê Meu carro tem um bom acabamento Esse eu tô falando Não faz sentido, cara É bonito Aí você põe pro lado assim Parece aquele Não funciona Sei lá, tablet de 10 anos atrás É, cara Aí você fala assim Peraí Você fez o negócio da multilaser Um negócio muito melhor que isso aí Ó, ó, ó Ó, ó Olha isso, Brasil Olha isso Vê isso aí E eu tô mostrando justamente isso Fala, isso daqui pra mim é piada Não, não pode isso Isso aqui pra mim é piada Um carro de quase 300 mil Esse é o meu Nokia N97 Era melhor que essa tranqueira E olha que aquilo lá era horrível Pelo amor de Deus E eu repito Não estou falando mal do carro O carro em si Estou falando mal da sua central aí E aí Resultado Vocês chegaram a ver É, deu uma tremida ali, ó Vocês chegaram a ver Eu fazendo vídeo Depois da Dessa marca Não, adivinha por quê Então é isso Eu sou um Um MKB-HB Sujeiro da unha Eu sou a sujeira da unha Mas Mas aí é sacanagem E o pior você não sabe A culpa é sua A mesma pessoa que libera os carros da Jack É que libera da Porsche Ou seja, eu também nunca fiz da Porsche Deixa o lado da Porsche Danete Daqui a pouco você vai poder comprar os carros pra testar Não vale a pena de nada Aqui, você está louco Não estou louco não, pô Vamos pensar positivo Caraca Vamos aos superchats aqui, ó Tem uma fila O Guilherme Braganza Falou que realizou o sonho De comprar uma mirrorless Uma Fuji S10 Veio com uma lente 16-80 Com abertura máxima De F4 Máxima? Mínima, né? F4 Máxima Pergunta Amo tirar fotos noturnas Faz muita diferença Comprar uma lente Com abertura F1-4? Faz Bastante diferença, tá? Faz bastante diferença Eu, assim Pra fotos noturnas Se você for fotografar o céu Vai olhar pra cima Pegar as estrelas As estrelas Talvez não faça tanta diferença Porque você vai tacar o foco no infinito E é o obturador aberto por mais tempo Mas fotos em baixas condições de luz De F4 pra 1-4 Faz uma boa, boa diferença, viu? F2-0 pra baixo Já costuma ter um desempenho legal O Matheus Jucá falou Will, eu tenho um iPhone 12 Pro Max Eu comprei no ponto Oi Que? Comprei novo? Deve ser Sei lá O iPhone 15 Pro Max Está valendo a pena? Com relação a algum problema de temperatura ainda? Então Não é meio que um problema É uma característica do produto Às vezes ele esquenta demais aleatoriamente É isso Se ele vale a pena ou não Depende Tá deixando a desejar o seu 12 Pro Max? A bateria tá ruim já? Ou tá dando pra usar ainda, né? Às vezes vale mais a pena Se trocar a bateria dele Ou ir pra um 14 Pro Max Se você achar mais barato Enfim Você tem que avaliar E os benefícios dele Em relação ao seu uso hoje Com o 12 Pro Max, né? Porque assim Pra O 12 Pro Ele ainda é muito bom Eu tenho O meu 12 Pro Eu tenho até hoje Já rodou a família toda E voltou pra mim Ele tem o Pro Max É muito bom Assim Matheus A gente não tá nem estressando mais Com a história do vale a pena Porque Como é que ele vai saber Se pra você vale a pena? Não dá pra saber Eu entendo Que você tá perguntando Sobre esquentar É uma característica O que eu já falou Não foi um lançamento Muito feliz da Apple Dá pra usar? Dá pra usar Dá pra usar Só que não foi um lançamento feliz E se bobear Você nem precisa Se bobear O 12 tá te dando algum problema Você tá infeliz com ele? É isso aí Analisa aí, meu filho Ó O Pedro Marcelo até que perguntou Qual Bill ID eu peguei O Mini mesmo Ou o Seel? Porra O Mini pro Seel Tem um salto aí, né? É quase três vezes o preço É três vezes o preço É isso aí O Seel é 300 mil Eu não gostei muito do Seel Porque eu entrei nele Não que eu pudesse comprar o Seel Mas eu não me senti muito confortável Dentro dele Ele é muito bonito, viu? Muito bonito Tô tirando mérito do carro, não Mas eu tô falando Que eu não me senti muito confortável E eu não gosto de carro muito grande, tá? Não gosto de chamar atenção O Matheus Isso é pra pegar nem isso daí Não, não é, não Não é que o Seel carro não é grande também Atualmente não é Mas já foi Mas já foi Você já teve carrão, né? Mas você gosta Beleza É que eu não gosto Eu não gosto muito de picape Eu testo Mas não é Não é que eu não gosto Não compraria pra mim Mas já tive Mas é isso Tipo, eu acho legal Mas eu não gosto pra ter Sabe? Eu não quero um carro que chama muita atenção Que o povo vai querer roubar O Matheus Falou, ó Meu Mac Air M1 bateu 52 graus hoje Agora arrumei Ah, 52 tá de boa, né? Tá de boa Mas você tá monitorando com Ó, meus cabelos caindo aqui Mas você tá monitorando Com alguma ferramenta específica? Porque o sensor do Mac Nunca é muito preciso Pelo menos nos softwares que eu testei Gabriel Designer Viu um maluco falando De uma brecha de segurança Dos processadores M da Apple Ouviram falar do assunto? Algo relacionado ao cache dos processadores Falamos disso na última live, Gabriel Tem sim uma falha de hardware Uma vulnerabilidade Que não pode ser corrigida E que assim A Apple tem que Vai ser aquela história De sacrificar um pouquinho Do desempenho Pra tentar corrigir isso aí Desabilitar uma função de hardware Basicamente, né? Resumindo muito Paulo Santos falou E o meu Adobe Premiere Começou a travar Quando eu coloco mais de 3 vídeos Na timeline Só quando você coloca 3 vídeos Na timeline O meu trava até 100 vídeos Na timeline Mas antes ia normalmente Sabe o que pode estar acontecendo? Paulo, editores de vídeo São um território complexo É muito difícil Determinar o que Que causa os travamentos Editores de vídeo É, não das pessoas Que editam vídeo O Pedro é um cara complexo Mas os softwares O Kenja Eu acho que assim Quando a gente está editando aqui E começa a travar Com Me parece que você está Descrevendo um problema específico, né? Tipo Ah, eu corto Hoje aconteceu Eu estava revisando o Loopcast Duas vezes no mesmo clipe A hora que eu cortei Ele travou o programa Que é alguma coisa Naquele clipe, né? Na terceira vez Não aconteceu Mas quando acontece assim Você tem que ver O que está causando isso? Pode ser o codec Do arquivo Pode ser alguma atualização Que saiu Pode ser alguma outra coisa Que começou a rodar No seu computador Junto com o Premiere Ou alguma outra coisa Que atualizou Mexeu num Algum codec Alguma coisa do tipo É difícil Diagnosticar assim, sabe? Só aleatoriamente Mas não é um problema Incomum, tá? Isso daí que você está passando Porque às vezes O editor de vídeo é assim, gente É uma POG Nos bastidores É gambiarra Para todo lado no código E aí a gente sofre A gente vai descobrindo Nos primeiros momentos Ô, Tatiada Depois você Não conseguiu capturar A minha tela Que está aberta Um carro assim Ô, beleza O Lucas Alves Falou, ó Vou pegar um Galaxy Book 3 360 Mas eu vi vários comentários Sobre a tela Trincando do nada Nas avaliações Em várias lojas Já ouviram? Leram algo sobre? A gente comentou uma vez Que estavam falando disso Mas eu imagino Que seja algum defeito De fabricação de um lote Porque se fosse geral Ia ser igual A ter oito mil A ter oito mil Lembra? Todo mundo falando mal Dessa TV Que teve algum problema E olha que lá também Foi de um lote Mas foi de um lote grande Foi uma coisa Muito mesmo Que teve um recall Mas vamos lá Lucas Pode ser um defeito De um lote Como o Will falou Eu já ouvi Sobre esse fato Acontecendo com o MacBook Air Com relação a mudança De temperatura brusca Exemplo Você está no avião Colocou o seu computador Na parte de cima Que é um pouco mais gelado Ali Aí você tira Já ouvi pessoa Que tirou do avião E ele trincou na hora O MacBook Air Então assim Pode ser algumas coisas Agora Tem rumores por aí Que está chegando já O Galaxy Book 4 O 3 não vai ficar ruim Tá? Mas talvez até Para o preço do 3 cair Caso você queira comprar Espera o 4 cair Que você já compra Mais barato também Entendeu? Ou compra o 3 mais barato Ou compra o 4 também Só para você saber Que tem rumores Que ele pode estar chegando Tá bom? O engraçado É que eu já postei Uma tela azul No meu Instagram Que deu antes A live aqui Aí é aquela dualidade Dos comentários Que você falou Um cara falou assim Use Linux Aí veio um outro Logo em seguida Ele respondeu Nem fale Eu estou preso Em um bug assim No Linux Toma essa É Ó o Renato Eu ouvi ter um 8 mil Eu sei, coitado É um Tomatizado Ó o Wagner Que vai pôr o Fiesta No Bazar Eu não vou pôr não Mas meu Bazar Ó 20% de desconto Hoje no Bazar Até o fim da live Manda mensagem Qualquer coisa lá Ó Z Fold 5 com 20% De desconto Tá valendo, hein? Drone com 20% Link na descrição Só hoje Vintão Liquidação O Max Charamba Falou que trocar a bateria de Mac É tranquilo Eu já troquei Pra apagar os boletos Ah, então cola aqui, Max Troca pra nós aqui Mas vamos trocar na NET Já tem Já tem Uma hora de live aí Podemos Vamos trocar rapidinho aqui Você vai fazer agora? Não, eu vou fazendo aqui Aí depois você faz O negócio lá do SSD Isso Tem que clonar o SSD Bom, enquanto isso Um comentário extremamente relevante De Rafael É, por favor Vanzella que falou Na NET com cabelo tricolor Última moda em Paris KKK KKK O Will me ensinou muito Antes de eu ter qualquer tipo de De pistolada, de reação Qualquer tipo de É, sentimento mesmo Por um comentário assim Eu olho bem pra foto da pessoa Eu entro no No perfil Charles Xavier Eu dou uma olhada pra ver se Ele Ele posta coisas relevantes Ele é uma pessoa Ele é uma pessoa Aí de repente eu vejo e falo Você quer saber? Primeiro você julga se você vai dar voz Pra pessoa, né? Se ela merece ser ouvida Eu vou chamar pro palco Exatamente É Olha lá Inclusive a mesma pessoa postou aqui, ó O Lupe tá vendo por 20% É, eu tô vendo? Não presta O cara não Deixa lá Agora, enquanto o Will tá desmontando aqui Só uma dica Bernardo, coloca a imagem aí Bota aí A gente tá vecatando Tira esse Rafael Olha lá, ó Vocês conhecem essa marca? O nome é meio curioso Neta, né? Neta É uma marca chinesa De carros esportivos Eu não conhecia nem aquela Rivian Que tá uma famosa lá Ah, mas a Rivian é da Amazon Ah, é? É, mano É pra você ver como eu não conhecia Mas o coisa até Ele fala direto O Breno tem alguma É, ele tem tudo, né? O Breno não é referência É Comparando o Cybertruck Eu vi lá Ele tá tendo uns problemas Com a Cybertruck, você viu? Eu achei que o maior problema É o carro ser feio Aqui no Brasil Aqui no Brasil Nós já temos a B-by-D Todo mundo Ouve falar Já ouviu falar Ouviu muito Temos a GWM Que tem o Zaval da vida Mas tem também O ORA E tem outros carros também Tem A Que eu já mostrei aqui Que chegou aqui Que é a Omoda J.Cole São duas marcas Que é do Do grupo Cherry Que Aqui no Brasil Chama Kao Cherry Mas Enfim Aqui é uma outra história Mas é do grupo Cherry Na China E essa Omoda E a J.Cole Chegaram E Não sei não Mas eu tô ouvindo falar Que essa marca aí Ó Já tô ouvindo Um zoom, zoom, zoom Aqui Um zoom, zoom, zoom Ali ó Marca de Esportivos Chinesa Essa neta aí Ó Ó Vou até Essa neta Essa aqui é a neta É o É o neta S Mas a avó Vai vir também? Ou só a neta? É o piado que vem Esse aqui é até mais esportivo É o GT Ó Aí tem o neta S Que é aquele que tava na foto ali de cima Tá Tem o neta U Que já é mais um Um SUV Ó lá Maior Um pouco mais alto Né O neta V Tá vendo? Então a gente tem aqui Ó lá Ó Pegada bem Ó lá Uma coisa Uma coisa mais clean Neta Fêmea ali ó Concessionária A pegada dos caras esportivas Ó Fica de olho aí Sobre a A neta aí Depois vocês me contam Tá bom? Enquanto isso o menino William Está aí Eu lembrei que eu já tirei a bateria né Então o processo vai ser mais simples ainda Eu tirei a bateria E os parafusos ficaram guardados lá em cima Depois eu vou pegar eles Então nós temos aqui um MacBook Air Meados de 2000 e É um risco isso aqui Ou é sujeira? Sujeira Sujeira na tela É De brinde Quando eu faço serviço Eu dou uma limpadinha na máquina também Porque eu não consigo viver E tem uma estrela na câmera É isso? Tem o que? Uma estrela na câmera Uma estrelinha na câmera Isso aqui é um recurso de privacidade Tá? Se a sua estrela não brilha Não venha apagar a deles Tá? Está chegando o convidado da live Mas Continue falando do carro Isso cara Que bigode é esse? Não Então já falei Já falei Eu só quero dizer pra vocês Que Nós temos Eu não posso falar muita coisa É difícil quando eu não posso falar muita coisa Mas Fiquem ligados nessas coisas aí Tá bom? Você não pode falar muita coisa? Mas você vai comprar o Avata lá? Se ele for daquele jeito eu compro Não posso falar muita coisa Se ele for daquele jeito eu compro Ok Conversaremos Conversaremos Agora Júnior da NET O que mais que o chat Tem um super chat Acho bom isso que o outro queria saber Se ele queria comprar E aí o Thiago já soltou a real ali Mandou vintão Vinte reais Vinte azeitonas E falou Eu sou Eu estou com o Galaxy Book 3 Trezentos e sessenta com o i7 E estou odiando Ele está esquentando demais Nas tarefas mais simples A ventoinha fica ligada A full Mesmo no modo otimizado Vou levar na assistência Para ver se é algo de hardware Eu falei disso lá Que isso aí acontecia Quando eu fiz o meu vídeo Então pode ser algo mais Frequente É normal Do design Para resfriar o chip Que está nele Naquele corpo compacto A ventoinha faz barulho mesmo Mas posso perguntar uma coisa Tiago? Sinceramente Isso aí é óbvio Incomoda Ninguém quer Uma coisa de você ter um carro elétrico E o carro fazendo barulho Ninguém quer Agora Fora o fato Desse barulho Ele está ruim Ele está lento Ele não está te entregando Fora o barulhão Esquentar e fazer barulho Ele está Conta para nós Você quer saber Quer 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 saber Aí eu já ia usar o dedo aqui Nessa tela Que não é Não é Tote Aí fica difícil Eu sigo aqui O que o Antônio perguntou Eu não entendi O que o Antônio perguntou X-Men 97 O que estão achando Da animação e dublagem O que você está achando Na net Eu nem sabia Que isso tinha sido lançado A gente falou disso Nas últimas lives Mas não Falamos A gente comentou por cima Não Saiu e amanhã Já tem o terceiro episódio Não estou vendo Antônio Olha Eu assisti o clássico Mas eu não Não lembrava da história toda De tudo que rolou Mas eu peguei para assistir Esse daí Acho que a animação Está ok Está dentro do que a gente espera Aquela animação Bem anos 90 Está bem animado? Não muito Na minha opinião Por o budget Da Disney e Marvel Devia ser melhor Ah, muito mais Muito mais Porque você nem viu ainda O que você está comentando Para o budget Da Disney Sempre tem que ser mais É Isso é um fato A expectativa é sempre mais alta Mas Não estou achando ruim Agora a questão da dublagem Enrola aquele bug Eu só não entendi Por que eles mudaram demais Os traços de alguns personagens Se são Se é a mesma série Dos anos 90 Por que mudou tanto O design de alguns personagens ali Mas o que atrapalha É quando você tem a memória Da voz do personagem Da dublagem antiga Você está falando só do Wolverine Ou você está falando de todo mundo? Eu estou falando de todos Porque tem vários que mudam Alguns se mantêm Mas vários mudam O Wolverine eu não ligo Porque aquela voz do Wolverine É a do outro X-Men Do X-Men Evolution Que eles colocaram Foi uma saída boa Até porque o lendário Isaac Bardavi Já passou Mas Assim Tem algumas E rola essa barreira Mas é por várias funções São dubladores Alguns já faleceram Como o Isaac Outros não conseguiram Pegar o trabalho Outros a voz mudou demais E já não dá mais para fazer Então a gente entende Mas rola aquela barreira Tipo se assistir Aqueles episódios do Chaves Que são outros dubladores Aquela coisa Mas eu não achei ruim não Eu achei ruim não Eu só achei curioso Alguns detalhes Que acontecem né Hoje em dia Como a vampira Soltar um de olho no lance Quando ela está chutando O bagulho lá É De olho no lance Pá Meteu a bicuda no De 97 É Exatamente Está bom né Tem problema Está bom Ó então aqui nós temos O MacBook aberto Tá Então eu já tinha Removido a bateria dele Aqui Porque a bateria dele Não estava Não mostra isso aí não Eu não consigo Eu não consigo Eu já tinha tirado A bateria dele Porque não deu tempo De chegar a outra Para troca Porque a bateria Era um peso morto aqui né Ela não estava Funcionando Então eu tirei Ah você tinha tirado Ela mesmo É então eu te removi Eu devolvi ele Sem a bateria É provável que A proprietária Nem saiba disso Não não percebeu Porque Ficou mais leve Eu comentei isso com você Mas ela não percebeu Porque a bateria Não funcionava já né Aqui a gente tem o crime Que foi cometido Quando ela levou A primeira vez Na assistência Isso aqui é um crime Isso aqui é Ó Botaram o SSD King's Pack Tiraram o original Que estava aqui Nessa máquina Clonaram Para esse King's Pack É um SSD baratinho Do AliExpress E provavelmente Venderam para outro cliente Que foi lá Que teve algum problema Nesse dele lá Isso daí Olha Vou falar para você Uma coisa Tem que pegar Uma pessoa dessa E mandar Você sabe o que né O lendário King's Pack Que a gente também Ah Que tem os Os fervorosos Aqui também Os fervorosos A gente vai trocar Aqui depois também Então bora lá Eu comprei aqui Essa bateria Uma loja de baterias Aqui São Paulo E assim Difícil você conseguir A bateria original né Mas uma bateria Alternativa De uma marca boa Ainda vai trazer Um desempenho legal É só você garantir Que você está pegando A bateria Para o modelo correto Essa aqui encaixou Essas bole é o que? É só plástico? É só plástico É só um adesivo Em volta De proteção Então tem que botar O cabinho aqui Essa é a parte mais difícil Aqui da nossa instalação Que é Encaixar Esse cabo Certo Aí Pronto Era isso O teu trabalho é esse? Meu trabalho é esse Meu trabalho é identificar o problema Sacamento E garantir uma solução de qualidade É isso que eu falo A questão não é o Isso aqui é de graça Preciso pôr os quatro Parafusinhos que estão lá Mas já vamos ver se ele Se ele liga Vou só colocar a tampa aqui E se ele ligar aqui E o coisa Aí já está ótimo E o SS O SS dele depois a gente troca Tem carteira Não, peraí Não dá para ficar com esse SS Tem gente que fala que dá Ela perder tudo da noite por dia Tem gente que fala que dá É, tem gente que não liga muito Com os dados Não liga Apertando o botão aqui Mas acho que eu vou ter que carregar A bateria antes Ih, Brasil Algumas baterias Vêm com uma trava Uma proteção ali antes Para Outras vêm simplesmente Descarregadas Tem carregador aí não? Tem Vem aqui na sacolinha Ah, veio Ó Só rapidinho aqui O Júnior Rocha Falou o seguinte Nanete Encomendei o S24 Ultra Esse aqui ó S24 Ultra É Dei uma enjoada pesada do iOS Nunca tem novidades de UX Muito louco isso, né Júnior? Porque É o que eu estou falando A Samsung lançou o S24 A linha S24 Mas já ia ligar mesmo Porque foi tomada A Samsung lançou a linha S24 E se você for olhar As especificações Tirando aí o que eu já falei O corpo ser um pouco mais barato No caso O corpo barato O corpo ser um pouco mais leve O corpo barato? Por causa de ser Ultra de Titânio Ele ter Um processador melhor E talvez uma tela Com um pouco mais de NITs É isso É isso que muda do S24 Para o S23 Caralho, veio da Atena aí no meio O que? É isso que muda É isso que muda É isso que muda do S24 Para o S23, velho Agora A questão é a seguinte O que mudou foi a comunicação O que mudou foi como A Samsung comunicou isso A Samsung dedicou muito mais tempo Falando de UX Que é o que você falou aí Então Eu tenho ouvido Relatos como o seu De muitas pessoas Ah, vamos mudar agora Porque eu estou focado Em experiência Olha O que que um jeito O que que é Uma comunicação Num produto Olha como isso muda E eu não estou falando Mal do produto não O produto é ótimo O que eu quero dizer É que ele não é tão diferente Do S23 Porém Eles comunicaram isso De forma diferente E estão pegando Muita gente aí Pegando no sentido positivo Estão trazendo Para o time deles Entendeu É isso Atenção para o teste No toque de 5 segundos 5, 4, 3, 2 Está vivo Está vivo Bateria funcionando 63% de carga Ele tinha que dar Só um startzinho É isso? É, só um startzinho É uma proteção de segurança Na bateria Agora já está funcionando Tudo ok Pronto para fechar aqui O Mac depois Muito bom Aqui ó lá Que beleza Vamos então apertar aqui Para ele desligar Então é isso Macbook Consertado Júnior Agora é só trocar o SSD Mas aí eu faço aqui Depois da live Eu vou tirar o SSD Que está nessa máquina Vou tacar ele Num clonezilla ali Vamos colocar um Kingston NV2 De qualidade Que é Kingston Não é Kingspec E já era Agora o que estão falando Aqui? Não entendi não Marcelo Cedro Boa noite na net Já pendurou as canecas? KKK KKK Nunca vi isso Meu irmão Chat O que? Ah é que você falou No loopcast Que você ia pendurar as canecas Eu falei isso Quando eu falei disso aqui Você falou que vai ter um varão lá Que você vai pendurar as canecas Eu pensei Como é que esse cara sabe disso? Eu não vi o loopcast ainda Ah que tristeza Mas eu sei que ele está lá Ao contrário de umas pessoas aí Nós temos um convidado especial aqui Que vai ser entrevistado Cadê ele? Daqui a pouco Daqui a pouco Bigodeira Aí sim Agora ó Você falou de SSD E esse que está aí ó Esse SSD aí Quantos tera? Bora falar sobre Esse SSD Aproveitar que nós temos aqui agora Olha só Quase mil pessoas Assistindo aqui a nossa live Não vou falar agora não Vou esperar bater mil pessoas Nossa Não vou nem tirar daqui Falta pouco Falta pouco Mas deixa eu ver aqui O que mais o pessoal está falando Ah Vinícius Darwin Deixa brilhar Um dia você vai descobrir isso na marra É triste Alguém falou na última live Que se acontecer com vocês Eu espero que não aconteça Mas se acontecer Vai ser triste O Coisas do Interior Falou que ele criou um Macbook Para em gráficos Trader E Verlife Para trabalhar em gráficos Ver lives do YouTube Qual Macbook compensa hoje em dia? Com custo-benefício O Macbook era M1 Trabalhar em gráfico Trabalhar em gráfico Ver live no M1 Tira de letras Trader e ver live no YouTube Você não precisa nem do Macbook É você vai precisar Para trader Eu sei que é muito útil Você ter várias telas Para você ficar monitorando Várias coisas ao mesmo tempo Eu sou eu aqui Eu sou um trader É você é um trader Você está trocando Sou um traidor Você está trocando 6 por 6 a 12 Traidor Olha lá O Danesh troca 6 por 6 a 12 Ele todo dia Uma marca de carro Outra marca de carro Amigo Karma Olha aqui ó Essa marca aqui ó Karma Guarda os parafusos aí Não Está guardado aqui Está guardado aqui Fica tranquilo Ali ó O povo aclama por ele Daqui a pouco ele vai aparecer Bigode O povo quer saber do bigode Bigodeira Hoje os segredos deles serão revelados Todos eles Os segredos para cultivar um bigode elegante Um bigode garboso Será que ele passa um tipo de creme A gente vai descobrir tudo que ele passa Sebo Ele passa sebo Para ficar com esse bigode É Eu não sabia disso A gente vai descobrir tudo que ele passa no rosto aqui daqui a pouco Daqui a pouco Cuidados estéticos com bigodeira Mustache e cosméticos Será que é como segredo da juventude do Ralf Não O Ibson Carlos Olha o que ele falou Na média é um trailer Não é um trailer É um trailer Está pagando IPVA esse negócio O negócio está tão grande Que vai começar a pagar IPTU Vai pagar IPTU Você sabe que essa piada a gente fez num webcast Que nunca foi para o ar né Ah é Foi aquele que a gente gravou lá na Blues Quando a gente foi Lembra? Na época A gente gravou um lá Antes de ser aqui A gente gravou um que nunca foi para o ar Na época da Macworld Eu lembro disso Que a gente foi para lá Aí a gente teve que sair Tirar umas férias Lembra? E tinha essa piada no começo desse programa Fiquei chateado Que a gente nunca conseguiu fazer ela Até esse momento Olá O Alex Menezes Falou o seguinte Chama a turma aí para assistir galera Hoje estamos transmitindo aqui em AV1 O codec no VMI Agora a qualidade é tão melhor Só é o suporte nativo O Alex falou que ele comprou um Galaxy Book 3 Não era o 360 E praticamente pegou o fogo na mesa da minha filha Devolvi porque não tinha reposição Samsung depois de muito tempo devolveu o dinheiro Isso foi o que me chamou muito a atenção Eu falei disso Do Galaxy Book 3 Que ele trazia um Core i9 Mas ele não tinha a dissipação de calor adequada para um Core i9 Então o Core i9 ali virava um Core i7 Um Core i5 Então Enfim O Luiz falou Existe TV OLED Roku à venda no Brasil? Ô Luiz Não Eu sei que Roku hoje É mais custo-benefício né Sim Porque eles até estão presentes na TCL Com televisores até bons Mas a maioria A TCL hoje Eles tem a TCL SEMP A Roku está mais no SEMP Mas em algumas TCL Então você está SEMP as de entrada TCL Intermediário Britânica É Britânia É Britânia Britânia AOC E qual outra que tem Roku? Acho que é Toshiba? Não A Toshiba usa Ó Estão te ligando aí Estão te ligando aí cara Olha quem está ligando Quem está te ligando aí? Posso falar Quem está ligando? Ah Então não dá É Não tem tá Porque as TVs Não tem OLED Não tem Mas nada impede Que você compre uma TV OLED E instale um Roku Coloca um Roku ali Para você ter A combinação Da melhor tecnologia de tela Com o seu sistema operacional favorito Não Isso que eu ia te falar Compre a Roku 4K Que é muito boa E vai que vai Bota na sua cabeça Olha O Fábio Alves Está pedindo ajuda Vale a pena Hoje é dia do Galaxy Book Galaxy Book 3 Ultra Com esse X40 e 50 Por R$ 7.200 Para trabalhar com projetos 3D de engenharia E jogar eventualmente Ou indica um outro Com o melhor custo-benefício Cara O pessoal está E falou É então Eu recomendo que você procure Notebook Gamer Com essas mesmas especificações Eu sei que o Asus O Tough Dash Ele tem um preço Bem competitivo Com especificações técnicas Boas também Por R$ 6.000 É não Mas ele está com uma R$ 30.50 Não é tão diferente Da R$ 40.50 Também Mas o Galaxy Book 3 Ele tem esses problemas De gestão térmica Como o chat Já Inclusive Comprovou aqui Nessa live Não é a melhor gestão térmica Então Eu poderia Dar uma olhada nisso Mas dá uma pesquisadinha Nas outras máquinas Com a mesma configuração Procura Asus Procura Lenovo Também Procura Dell Que você Vai ter outras opções Interessantes Para considerar O JP Fisher Falou Fala aí Loopers Vim aqui Deixar o meu testemunho Da Goinports Olha lá Mandou Trintão aí R$ 27.90 Para falar Que ele adquiriu O iPad Air Com eles E realmente É muito confiável E me surpreendi Com o atendimento Essa parte Me ofende um pouco A gente sempre falou Que o atendimento É muito bom Ele não acreditou na gente O que me ofende É a pessoa falar Nossa deu certo Eu acredito Não é contra você Você teve uma boa experiência Mas isso é legal Sabe por quê? Porque a gente Isso só vem comprovar Que a gente realmente Leva a sério Essa questão Dos nossos parceiros aqui A gente não vai divulgar Aqui uma empresa Que a gente não conhece A gente tem que conhecer Sabe? Ir lá Qual é que é Então assim Eles são bons mesmo Que bom que se você Comprou, gostou E o atendimento deles É bom Além do produto Olha lá O Ivone Falou aqui Para quem gosta de gambiarra Também O MW Deu uma dica boa De placa IDP Do AliExpress Para aproveitar A tela de notebook Placa uma embichada E transformar Em monitor portátil Olha É verdade Você pega os notebooks Que não funcionam mais E reaproveita a tela Põe a plaquinha ali E aí você faz um setup Como o do Júnior Com três telas Uma Tote O senhor Elias Camel Perguntou se Eu já falei Do Vision Pro No Lola Como é que foi? A gente falou Na última live Na última live Eu até mostrei A minha visão Um vídeo Que passava O que eu estava vendo Lá na hora Então dá uma olhadinha Na última live Aqui do canal Outro aqui Falou que eu sou Stalker de ligação Pô Começa a tocar O bagulho alto Aqui na live Eu fiquei curioso É Amanda? Não Alguém disse que era Amanda Amanda não quer nada Comigo não O Wesley falou Que já comprou Na Go Imports Um MacBook Pro Três anos atrás Eu confiava Obrigado O Gustavo Coutinho Perguntou se Essa capinha Do meu iPhone Não fica com as marcas De uso no MagSafe Só porque ele falou Está com uma marcona Aqui agora Maravilhosa Eu não fico olhando Muito para isso não Viu? Vou ser bem sincero Eu taquei a capinha aqui Ela está com uma marquinha Mas parece que sai Vocês vão ver comigo Aqui Parece que sai Passar um paninho aqui Ela está com uma marca De unha Essa daqui não tem O login da maçã Eu não me importo com isso E eu beti o dedão Aqui uma vez E fiz essa marca Que vocês estão vendo aqui Mas ela não é Ela fica um Dá para ver Se você quiser ver ali O círculo do MagSafe Mas não fica muito marcado não E aqui eu tenho colado O suportinho aqui Olha lá O ESR Que está lá na minha lista Isso aqui é colado aqui Para fazer esse apoio aqui Para poder colocar o telefone ali Então é isso Olha lá Bom corte É isso Ficou só a marquinha da unha ali Que uma vez eu puxava o bolo Agora senhoras e senhores Que tem um iPhone 13 Pro Para frente Gostaria que vocês pegassem O telefone de vocês agora E dá uma olhadinha assim Para frente Não, dá uma olhadinha aqui atrás No módulo da câmera Eu quero saber se está empoeirado ou não Tem poeira Está sujo ou não Tira a capinha do seu telefone Olha aqui na parte de cima Se tem poeira acumulada ou não Porque eu estava limpando o meu hoje E lembrei como isso é uma desgraça Para limpar Eu queria que fosse um Sei lá Um design Olha lá Então o pessoal aqui no sujo Está vendo agora Se está empoeirado ou não Hoje eu tive dificuldade Para limpar isso Que horror E aí eu lembrei do senhor Cauê Fabiano Que botou um adesivão ali Comprou o adesivo da Librand E pôs ali Aí não pega poeira Ele resolve Olha o Júlio Rocha Que ele perguntou para a gente Ele falou que ele tem um 12 Pro E se ele trocaria pelo 15 Ele falou Trocar o iPhone 12 pelo 15 Não vai mudar nada Na mão do usuário comum Não, acho que não foi ele que perguntou Acho que ele só está dando uma opinião É, mas é assim Eu acho que depende Nada é uma palavra forte Nada é uma palavra forte Porque vai melhorar A qualidade das fotos E dos vídeos Se tem três gerações É um salto Mais considerável A bateria vai melhorar Mas assim Nada que o 12 não faz Não vai fazer nada Que o 12 não faz Mas algumas coisas vai fazer melhor E algumas coisas dá para perceber Mas nada é essencial Deixa eu ver aqui O que o pessoal está falando aqui O Verdes falou Você mostrou sua visão Põe o link do suporte aqui Vamos trabalhar O Verdes O pessoal está pedindo O link desse suporte O Verdes Por favor Põe aí na descrição Olha o outro aqui A capinha do Fold 4 é colada Não vou tirar não Eu tirei a do meu lá Para tirar as fotos Mas dá para descolar E colar de novo Essa capinha Por algumas vezes É de boa Olha lá O Matheus falou Que o dele vive com poeira Já cansou de limpar É, não Tem uma hora que você desencana Mas enfim Isso acontece Esse suporte é animal É animal, Wilson É bom demais isso aqui Inclusive eu vi um desse Para o carro Viu, Lanete Que é articulado Você cola no painel do carro também Ah Então em breve terá Você é um cara articulado Eu tento Eu aprendi com você O Zero Falou O que você acha do S24 Ultra Comparado com os iPhones atuais Mesmo nível Na minha opinião Sempre usei o iPhone Mas fiquei tentado a pegar ele Mais outra Mais alguém Pega o Eu estou falando O S24 Ultra É um smartphone topodinho É que assim Algumas pessoas aí Já disseram que é o melhor do ano Smartphone Android Ele é muito bom Antes do ano acabar Exatamente Mas ele é uma das melhores opções E ele já saiu Já está no mercado Você tem que esperar Até o meio do ano Até o final do ano Então ele é uma das melhores opções Você tem a S Pen também Que para muitas pessoas Ele é muito melhor Porque você pode Atirar canetinha E fazer anotações Tem que entender esse uso também Eu acho que ele teve um retrocesso no zoom Apenas Que o S23 tinha um zoom óptico de 10 vezes Esse foi para 5 Mas tudo bem Não é todo mundo que vai fotografar a lua Eu acho que isso acaba sendo não tão importante É, eu concordo No final do dia Exato Mas é um produto muito bom Você me pergunta com relação às câmeras Eu falo que por exemplo Comparado como você falou aos iPhones Você pegar um iPhone Não você Mas alguém que não entenda de foto E vai tirar uma foto Talvez o iPhone vai te entregar uma foto mais equilibrada Porque a fotografia computacional Vai fazer o trabalho dela ali Mas se você entende de câmera Se você quer configurar tudo O shutter speed O balanço de branco Tudo De forma nativa Eu vi até profissionais falando disso Que com a linha Com o S24 Ultra Você vai ter fotos Inclusive melhores Que as fotos do iPhone Para a tua liberdade Aí vem o rapaz aqui Né, Nanete? O que você tem a dizer sobre isso? É Ok, né? O que esse barulhinho está fazendo? O nosso slider Às vezes ele Ele emite barulho Ele fica gemendo Ele emite sons Essa câmera maravilhosa Olha Essa câmera em movimento Maravilhosa Júnior É o seguinte Eu Depois dessa Desse momento Ostentação da desgraça Do Ricochetes Nós temos o suporte Na descrição, tá? Tá Obrigado, Verdes A cara do Verdes O Rodrigo Mandou 5 dólares O louco Aí já é uns mil reais Passando para deixar Minha azeitona E mandar uma Uma lambida Na peitola Do Nanete Isso Olha a cena que é essa Abraços para vocês Hoje é uma pessoa Não vou nem falar Uma lambida na peitola Pediu meu telefone No Instagram Que coisa deselecante Eu também recebi essa mensagem Ah, eu só sabia Eu respondi Qual o seu número no Instagram? Você sabe o que eu respondi? Nada Deixei brigar Eu respondi É Para assuntos comerciais Por favor enviar e-mail Para isso Aí eu mandei Eu pus o e-mail lá Comercial E esse desrespeito aí, Rodrigo? Que intimidade é essa? É, Rodrigo Que paração é essa? Entra na fila aí Tem a Amanda na fila também Pera aí Tem uma turma na fila Que negócio de A fila andou Que a Amanda não sei o que Quer ver? Ah, é Teve uma Uma grande influenciadora aí Que soltou um tweet esses dias Falando que a fila anda Se quiser mesmo, né? Uma grande influenciadora? É, eu não vou entrar em detalhes aqui Para não criar polêmica Mas eu Olha lá O próprio ricochete A Amanda disse que a fila andou Aí o Renato Júnior É verdade, ela falou isso A Amanda fingiu não se importar Que a fila andou Será? Andou para quem? Então andou Andou para trás Então foi para lá Porque eu estou aqui quieto Entendi Entendi Eu estou Na lamúria Eu estou na lamúria Quem que anda para trás? Um walker Não, às vezes você decidiu, né? Na frente não vai Vai atrás mesmo Não, mas eu não estou falando isso Nem eu Ok, vamos lá Nathanael pergunta Como é que chama iluminação Que fica focado no logo do Loop Infinito? Uma LED Não tem uma iluminação focada no logo Porque o logo ele tem iluminação própria O logo é As letras Tanto é que o Nanete está na frente agora E continua iluminado ali, está vendo? Está mostrando o cofrinho dele na live Não está não Vou verificar Eu sou do programa do governo Fala para o microfone que está aqui Eu sou do programa do governo Bunda Zero Bunda Zero Não tem bunda Entendi Não tem de barriga, não tem de bunda Nossa, mas não precisa mostrar essas coisas Porque o outro já quer uma lambida na peitola Você assim desfilando, ele vai querer mais coisa Isso aqui chama letra caixa Fala bem que o microfone está aqui, meu filho Isso chama letra caixa Muito obrigado Aí você ilumina ela, entendeu? Entendeu Ok Beleza Fofoca pela metade O pessoal está... Procura lá no Instagram Não estou falando não, Renato O que? Não estou falando nada não Para lá Não quero criar treta não Amanda já era Filandou Não foi o que falaram outro dia Andou Andou Cadê a Amanda? Se manifesta aí, pô Perdeu O povo quer saber só de fofoca aqui Eu vou contar uma fofoca boa aqui para vocês Tem canal novo do Lupe no ar Giro do Lupe Essa fofoca é ótima Apresentada por Joyce Macedo com vídeos diários Todo dia Põe a imagem na tela Todo dia mais cedo Já temos, ó Esse canal foi para o ar há dois dias E já temos dois vídeos no ar Só para vocês saberem, tá? Muito melhor do que isso Essa é a fofoca do dia Já tem... Quantos que falou? Quase dois mil inscritos Gente Ó, gente, vamos falar Se não for inscrito Vamos bater dois mil, vai, vai Mil por live aqui Taca o dedinho aí, vai Mil por live em cem lives A gente bate Cem mil É, então, tem a plaquinha aí para ela Mil por live, gente Agora, eu exponho um comentário que me chateou hoje Exponho Sabe por que que ele voltou? Ah, é o mesmo cara? É o mesmo cara, ele voltou Ele comentou o que hoje? Eu vou pegar aqui, então Momento, leitura de comentários infelizes na live Como tem pessoas A pessoa, ela nasce Quando a gente nasce Daqui a pouco, entrevista com o Bigodeira E o Bigodeira está ali sedento E também uma mensagem do nosso patrocinador Mas agora vai, Júnior Quando a pessoa nasce Qualquer pessoa Quando ela nasce Ela vem ao mundo pra quê? Pra ser feliz É mesmo? Tem algumas que não parece não, viu? Não, então Exatamente Aí tem umas pessoas Que não sei o que acontece Não sei se nasceu Tinha um índio Enterrado debaixo Não sei Eu sei que O indígena, né? Você já fala indígena Eu sei que Esse povo Do capiroto Eles aparecem com umas opiniões Nada a ver Ô gente Você quer criticar? Você critica, viu? Tem problema você criticar não Mas tem embasamento Tem embasamento O que o cara falou no primeiro Você não vai chegar pra uma criança E falar pra uma criança assim Ih, olha lá Banguela O dente cai Dente de leite Entendeu? Falar assim, ó E Sabe Isso é um 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 Embasamento Entendeu? Sua criança banguela A criança é óbvio É óbvio O dente cai mesmo Ou E ela Não tem nem carteira de motorista Mas é claro Tem 5 anos de idade Mas a carteira de motorista como? Ai, nossa Flamengo nunca vai ter O campeonato paulista Claro Porque é um time do Rio de Janeiro Então Não faça críticas imbecis Entendeu? Eu não achei o comentário Do primeiro vídeo Ah, não Eu vi hoje Eu acho que ele apagou Eu não acredito Ele tá apagando um e ele tá apagando o outro Ah, deve ser isso aí Não, não pode ser É real mesmo Porque eu fui procurar aqui o infeliz Que tá comentando Não achei, Júnior Eu vou achar ele Eu vou achar ele Eu preciso achar esse cara Eu 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 preciso achar esse cara Brasileiros Bom, mas eu tenho o comentário de hoje aqui Então, vai Vamos colocar o primeiro aqui Depois a gente põe o outro É O seguinte, galera Eu vou pôr aqui na tela pra vocês, tá? Vocês sofrerem comigo Esse O primeiro eu deixei Mas o segundo eu tive que comentar O senhor Marcelo Ele não tá muito feliz com a vida dele, ó Mas é ele, o próprio Pode pôr na tela aí, Tejado É ele, é o mesmo cara O Marcelo, ele falou o seguinte aqui, ó Ó Coitada da Joyce Está sendo mal aproveitada com esse quadro irrelevante Mas é ele que foi que comentou no primeiro Eu vou tentar Eu não achei, ele deve ter apagado Esse, cara Aí eu falei, não Esse cara de novo, peraí Eu comentei aqui pra ele Eu falei pra ele, ó Se a sua estrela não brilha Não vem apagar dela, pô Aí ele falou Exatamente Ela merece brilhar Então deixa ela brilhar, cara Para de encher o saco Deixa ela fazer o trabalho dela Tem dois dias o canal E você tá falando Ah, é quadro irrelevante Irrelevante pra você Primeiro isso não é quadro Você é um mal informado, meu querido Você não quer se informar todos os dias Sobre o que tá acontecendo por aí Eu fico nervoso Vai, derrubei o SSD aqui de novo Ainda bem que esse SSD da SanDisk Ele tem certificação IP65 Para proteger os seus dados Então ele pode cair na mesa aqui o tempo todo Daqui a pouco falta Ele realmente, acho que ele tirou Tirou, tirou Não, então O outro, sabe o que ele dizia? A esperança Sabe o que o outro comentário Que ele pôs ontem e dizia? Vou falar pra vocês Falando assim, ó Esse quadro Ele sempre fala quadro Ele não sabe nem que isso é nenhum quadro É um canal novo Esse quadro, como é que é? Precisa Não, esse quadro Nem apelando com o nome da Apple Conseguiu ter sucesso nesse quadro Não, mas ele fala uma coisa no final que é pior Que é tipo Tipo, o negócio não é grande Não é importante Claro, acabou É o primeiro episódio É o primeiro episódio Meu Deus Ah, tem dó Para Tem dó Tenha dó Agora vamos falar de coisa boa Aqui, ó O Ardes comentou aqui Que o Palmeiras não tem mundial Ah, tem a dó, Ardes O Ardes, eu vou falar pra você Eu, se eu fosse você Não falaria isso Porque, apesar do William Não gostar de futebol O pai dele é palmeirense Então, você não vai querer ficar mexendo Com o senhor Wilson Marquiora Respeita, hein Senão você vai ser demitido por tabela É Igual você demite as outras pessoas aqui, ó É Uma retina da demissão Vai chegar lá de cima Da família Agora o carroceiro Júnior da NET Mandou lá na Mais Alameda Do que 50 reais Aí no Superchat Ô, louco Fala, galera, beleza? Passando aqui pra dar um feedback De inscrito, ó Eu saí do 13 Pro Max Depois de quase dois anos E voltei pra Samsung Tudo que me fez sair da Samsung Depois de 12 anos Aparentemente melhorou Nas últimas gerações Tô curtindo muito É, porque você deve ter saído Da Samsung na época Da TouchWiz TouchWiz Ó, vou falar pra você TouchWiz, velho Esse nome Só um nome já O tal do meme Sabe esses memes que tem Você vai no TikTok? A Apple, não sei o que A Samsung, travou Cara, isso daí É um meme Que vem do É um meme De uma memória afetiva Das pessoas Dessa época Do TouchWiz Que era um sistema Que eu odiava Que era E também o hardware Também não era 100% Ó, vou falar pra você Todo mundo que tem Essa memória Esse efeito memória Antigo Fica com isso Com isso na cabeça Que bom que você Carroceiro Pôde ter Abri a cabeça Falar Eu vou testar Eu tô falando aqui De Samsung Gente Mas isso vale Pra outras marcas também Até marcas que você Não conhece Entendeu Às vezes você tem preconceito A gente fala muito aqui De smartphones da Realme Tem uns da Realme Que são topo de linha Que tem hardware bom Mas por puro preconceito As pessoas não compram Então é Isso É isso né Então Depois Olha o outro aqui Depois o Ricochito Que é chato Não, mas o Ricochito É chato Ele é chato de qualquer jeito Ele é chatinho Independente se caiu meteoro Ele é chatinho Agora um maluco desse Que sai comentando isso Sai espalhando ódio Não tem esperança não Você é chato 24 horas por dia Você é chato só durante a live Eu tenho essa Essa Cases Tem vários cases Pra MagSafe Me manda Qual que é o seu celular Lá no Instagram Que eu arrumo um link Pra você Ó E o Marcelino Perguntou E esse SSD aí Quantos terabytes Pô Bora falar aí De uma coisa Muito interessante Aqui então agora Que é uma campanha Da SanDisk É o backup Do seu mundo Gente Dia 31 de março Ó Tá chegando E hoje é dia 27 Dia 31 de março É o dia internacional Do backup É E a gente sempre brinca Com backup Que a gente falou No Loopcast Que só não faz um backup Só não tem uma cópia De segurança dos dados Que nunca perdeu nada Na vida Porque é uma experiência Extremamente frustrante E assim Façam o backup Então essa campanha É pra conscientizar a turma Acho que é importantíssimo Você ter uma cópia Já imaginou se amanhã Você acorda E o seu computador Não liga Queimou o seu disco Disco é ótimo Queimou o seu HD Ou o SSD Ou o local O local onde você está armazenando E você não tem uma cópia De segurança É por isso que a SanDisk Mandou pra gente Dois SSDs Esse daqui É um SanDisk De 1TB Eu vou mostrar já Ele com mais detalhes Mas antes da gente Continuar esse papo Eu queria puxar um comentário Aqui na net De um rapaz Que falou aqui No Loopcast Ele falou uma coisa Muito legal Nesse Loopcast Que a gente falou Da SanDisk Também Pode pôr na tela Dos comentários Do Loopcast O Vitor Zorzetti Ele mandou um valeu demais Mandou 5 reais A gente falou também Do dia do backup Ele falou que ele trabalha Com transferência de dados E configuração de smartphones Em uma operadora E o tanto de usuário Que são reféns de backups Não atualizados Não realizados É não realizados Eles só dão valor Quando perdem as informações Não tem a dúvida E é isso A pessoa só vai dar um valor Para ter aquela cópia Quando der ruim É por isso que a gente Ficou tão preocupado Quando a gente olhou Esse MacBook aqui Que a gente viu Que tinham substituído ali A gente pensou Imagina se essa pessoa Que não está sabendo de nada Perder seus dados A pessoa Ela fica preocupada Quem fica preocupada Faz backup Quem não está preocupado Com isso Não faz Infelizmente Pode acontecer com qualquer um Então Dia 31 de março agora Dia internacional do backup Mas faça um backup Independente de ser dia 31 É só uma data Para você lembrar Da importância do backup E a gente agradece A Western Disk Que está aí Da Western Digital Que está com a gente Apoiando Essa ideia Essa conscientização Para a turma Fazer um backup E também tem vários produtos Para você fazer um backup Tem várias formas De fazer backups Hoje No Mac Ou no Windows Com um SSD Como esses Você pode programar Um backup automático Você deixa plugado ali Todo dia O Windows faz backup Ou você pode fazer o manual Que é copiar os seus dados Mais importantes Para essa unidade Lembrando que Um SSD Não é como um HD Que tem partes mecânicas A gente está falando De memória flash Então é muito menos Suscetível A falhas Porque não pode Não tem como ocorrer Falhas mecânicas Como um HD E eu vou mostrar Aqui para vocês agora Vamos aproveitar Que a gente está Com essa câmera Maravilhosa aqui E vamos mostrar Um unboxing Aqui desse SSD A gente já mostrou Lá no Loopcast Então esse daqui É o SunDisk Extreme Pro Portable SSD Ele que alcança Velocidades de até 2 GB Por segundo 2.000 MB Como está listado Aqui na embalagem E bora abrir Nanete? Bora abrir Bora abrir Cadê a faquinha Bolo Puma? Tem alguma aí? Eu tinha uma guardada aqui Se você tiver aí Ótimo Porque as minhas habilidades De unboxing Ele vem muito bem Embalado aqui Ah tem faquinha Bolo Puma É uma facosa Bolo Puma Olha Paris Baguette Olha lá Caraca Por favor devolve Minha faquinha É só facosa Olha só Vou abrir aqui Essa caixinha E olha só O que nós temos aqui E o que é legal Ele leu aí Powerball Ou seja Além de tudo Que você falou É portado Você pode desplugar Da forma correta Claro Levar com você Você pode Sabe Ó Precisa levar Algum dado Que é grande Para outra pessoa Para outro computador É muito legal Você ter também Essa portabilidade E ele vem Olha só Com dois cabos USB Ele tem a interface USB tipo C Está aqui embaixo E nós temos aí Dois cabos Para você poder Ligar Tanto em porta USB tipo C Como em porta USB tipo A Legal que ele vem Com essa Retrocompatibilidade Agora eu quero Mostrar aqui Também Para vocês Um teste Rápido De desempenho Lembrando que Esses dois Gigabits Gigabytes por segundo Desculpa Gigabytes Vão depender Claro da conectividade Do seu computador Porque a gente está falando De uma taxa de dados Altíssima O cabo que você está usando Nesse notebook Que eu tenho aqui Eu já rodei Um benchmark Aqui antes da live E eu queria mostrar Para vocês Os resultados Deixa eu preparar Aqui a minha tela A gente vai fazer Dois testes aqui Um teste Eu vou mostrar O resultado do benchmark Então pode Colocar aqui na tela Tejada por favor Já estou com ele Aberto aqui do lado E aqui foi o benchmark Que eu rodei E nessa conexão USB Eu consegui velocidades De mil megabytes Por segundo Então ele bateu 1057 na leitura E 1050 na escrita Quase bom Mas ele não fala Ali 2000 Mas é 2000 Se você tiver a porta A conexão Acho que você vai precisar De 20 gigabits Aqui nesse notebook Eu só consegui 10 gigabits Num PC Talvez ele alcance Uma velocidade mais alta É o máximo que ele suporta Mas o que quer dizer Eu vou copiar Um arquivo de vídeo Aqui na net Que a gente tem aqui Que tem alguns arquivos Aqui do último trabalho Que a gente fez E tem uma captura de tela Aqui Da 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 última Da último vídeo Que eu gravei Que era para capturar 5 minutos Mas eu esqueci Eu deixei gravando A captura de tela Por 8 horas Nossa Então O arquivo Saiu com 73 gigabytes Meio que delícia Então vamos copiar Aqui para o SSD Olha lá Vamos colocar aqui Para a gente ver A velocidade de transferência Real No dia A dia Então olha só Ele começa ali Nos 200 megabytes Está subindo agora Para 350 Lembrando que Essa é uma cópia Real de arquivo Em um teste Que eu fiz aqui Antes Ele bateu a casa De 600 megabytes Por segundo Então ele vai subindo Aos poucos E essa costuma ser A velocidade Que a gente tem Num drive externo Então para copiar 70 gigas Vai bem rápido Para quem lembrava De HDs Ou pendrives Que era abaixo De 100 megabytes Por segundo Aqui está bem alto Então agora Ele está Em uma velocidade Um pouco Mais baixa Mas isso pode ter a ver Porque eu estou com A bateria baixa Aqui do notebook Então o processamento Está mais fraco Mas eu bati no máximo 600 E tem esse benchmark Que eu rodei aqui Antes também Então é isso Compartilhar um pouquinho Mas é muito rápido Mesmo assim Eu fico olhando Ele já Foi 20% Ele é rápido Mas ele bate ali Até 600 Você está usando tipo C É eu estou usando A conexão tipo C Aqui nessa máquina Então é isso Que eu tinha para mostrar O cabo de força Estava desconectado Aqui do notebook Porque a bateria Está fraquinha Então é isso galera Faça um backup Não importa como Não importa quando Não importa quando Hoje agora Hoje agora Esse aqui também Tem certificação IP65 Então é resistente Tem uma certa resistência Aí para você E ele é todo Bem encorpado Aqui o produto Então recomendamos E os links Estarão na descrição Olha lá Ele já comentou Link do SSD externo Na descrição O Verdes Ele está ligado E a gente agradece A Sandisk Que for mandar Esses SSDs para a gente Para a gente usar aqui no loop Para fazer backups Dos nossos conteúdos Em viagem Em cobertura É importantíssimo E também para lembrar A galera aí Que o backup É importante Eu que trabalho Com dublagem Muito Muito Todo dia eu vejo Um Sandisk Que está ligado ali Do lado de um Mac no estúdio E aí assim que O pessoal acaba de gravar Já faz a cópia ali Para ter aquilo Salvo Porque vai saber Pro Tools é loucura Computador dá um problema De repente você perde tudo E está tudo salvo ali No seu backup No seu SSD externo Maravilhoso Bruno Cesar Diz Que tem esse SSD Eu uso ele com iPad Ajuda muito Pois é Você pode usar também Com smartphones Com tablets também E tudo mais Outro aqui Quer saber se dá para pôr jogos No Switch Não Mas você pode usar Um cartão micro SD Que inclusive Dá para você pôr É muito simples O cartãozinho É um cartão Que expande a memória Do storage Você pega o cartãozinho Lá micro SD Colocou Acabou E O grupo Também tem disponível Como se chama Soluções para Playstation também Inclusive Chancelado pela Playstation A caixinha É O azulzinho da Playstation Então para você Expandir o storage Do Playstation também Bom demais galera Bom demais Bom dia O ricochetes Traz a desgraça Que um funcionário Da Pixar Apagou sem querer O filme do Toy Story 2 Isso é real É real O que salvou Foi que uma funcionária Tinha levado a maior parte Do filme para trabalhar em casa E isso aconteceu mesmo Tem essa história Que circula por aí Que eles apagaram No estúdio da Pixar Sem querer O filme Que estava em desenvolvimento E aí tinha uma cópia Que uma mulher Levou para casa Para trabalhar A funcionária E aí ela salvou O projeto todo Nossa Sempre aqui é absurdo E não foi tudo pelo jeito Não foi tudo A maior parte A maior parte Ainda bem Ainda bem Ó O Yuri Martins Ele tem um SSD Sandisk Que tem um cabo USB-C Novo Eu já indiquei No Instagram Que é 4.0 Que é bom Com as duas Entradas USB Então se você quiser Me pede lá no Instagram Que eu te mando o link Ó O Anto O Artes Falou que a cópia Tinha 92% Ah Tá bom Tá bom né Teve um trabalhinho ali A mais Mas melhor do que Não Não Agora eu chamo O Bigodeiro aqui O Bigodeiro Eu venho aqui assistir A live hoje Eu venho mandar um salve Ele veio Ele que está no caminho Ele já é um dos maiores Influenciadores De bicicletas Do Brasil De bicicletas É ótimo né Parece que eu venho Ele é ciclista Ele é atleta Ele é operador de gimbal Ele é câmera aqui Do Loop Infinito Em projetos externos Bigodeiro a favor Felipe Bigodeiro Vem pra cá Vem aqui Vem aqui para o palco Vem pra cá Dá pra cabeça aí Bigode Aqui eu puxo a caixa de laranja Ele puxou o 3T Ninguém falou pra ele sentar Mas ele já falou Ele senta ele é igual o Ralf Ele vem Eu não sei Ele passou aqui hoje Aí eu pensei Na noite vai entrevistar o Bigodeiro Aqui vamos fazer um programa De entrevista aqui agora Então Boa noite senhores Já se recuperou do Lola 3 dias trabalhando lá Foi foda Foi gostoso né Na chuva 3 dias na chuva Na chuva e na lama né Na chuva e na lama Lama-palusa Senta aqui agora então Pra entrevista Com o Júnior Júnior na net Entrevista Esse é um quadro novo Que importância Estou estreando esse negócio Eu não estava nem sabendo Mas o melhor O improvisado é o melhor Estou me sentindo Will Marquiori Olha aí A primeira coisa que eu precisava Saber de você Bigodeiro É o seguinte O que você faz Pro bigode ser tão Rechonchudo Nada Porque ele é mais rechonchudo Do que o resto da barba né Nada Está meio relaxado hoje né Você acha Fica meio de ladinho assim Olha lá A câmera vai pegar O bigode Você não penteia nada Não Só a maquininha aqui Ah é ó Eu estou fazendo aqui E como é que você Você usa bigode Desde sempre ou não Não Antes eu É onde que eu Alguém fala Quando eu tinha 10 anos de idade Não tinha bigode Não veja bem Eu tenho uma foto com 5 anos Que já tinha Não mentira Não eu usava barba Antes Aí uma vez eu deixei o bigode E vocês sabem né Não é a gente que escolhe o bigode Ah o bigode O bigode que escolhe Entendeu É Infelizmente Mustache Pois é Se eu pudesse escolher Mustache É isso Mas você já chegou a fazer assim Já É Porque agora não vai ficar eu acho Aí você faz mesmo E o povo E o pessoal do audiovisual Te conhece como bigode Não Não É mais na bike Na verdade Bigode veio pelo amigo da bicicleta O baiano Me viu um dia Ela falou Bigode Aí ficou Aí acabou Ferrou Aí levei para o audiovisual depois né O pessoal da bike É bigode Mas aí o audiovisual também Aí pegou né Alguém fora a família assim Te conhece Fora a família e amigos Te conhece como Felipe não Não Então se não for família e amigo Alex Meu nome é Felipe Alex Ah Nossa eu te assustei Por isso que eu estou falando bobagem aqui Eu falei a filiteira Quer dizer Eu sempre chamei de bigode também Não estou nem aí Mas você é Felipe Alex É O povo te chama de Alex É O povo da sua família Os amigos das antigas é Alex Caramba bigode Aí agora pegou Bigode Conta para nós aqui Para o povo de casa que não sabe Quais as coberturas internacionais Que você já fez com o loop Ó a gente já fez Califórnia né São Francisco No S23 Ponte Golden Gate Ponte Eu estava lá Trabalhinho ó Estava lá Ficou bonito hein Eu estava lá Com um terno verde Que lado que eu tenho que vir para cá Pronto E a gente fez lá né Um trabalhinho para a Samsung né Foi o lançamento do S23 Lá foi como produtora né Você foi lá como produtora Ou digo assim Com o loop O loop studio Isso 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 Você precisava de serviço Como produtora Porque a Samsung Ela precisava fazer a transmissão lá do Da parte minha da Joyce Foi estreia da Joyce também né Se eu não me engano Ela já estava no canal Ah não Ela não estava no canal Ela entrou logo depois Porque aquilo lá foi em fevereiro Janeiro Foi janeiro Foi dia 1º de fevereiro na verdade Não foi janeiro Foi janeiro Não a gente foi em janeiro Mas o evento O lançamento foi dia 1º de fevereiro Entendeu E ela entrou no dia 8º de março Ela entrou logo depois É isso Aí depois a gente fez umas lives né Para a LG Teve a live da Casa Cor Fizemos algumas lives Para a LG Casa Cor Que foi acho que a primeira live Que vocês fizeram da LG Aí teve Business Center também Aquele Business Center O operador de gimbal mais suave do Brasil Ah para com isso Ah bobagem E depois a gente fez Ah o unboxing do Vision Pro O Vision Pro Lá em Orlando Que tinha que ser uma pegada One shot né Um take só Valendo Plano sequência Tipo assim Um bagulho assim ó Começa grava Algumas coisas Dá para ensaiar antes né Assim eu digo Ó vou por aqui Vou abrir para cá Vou virar para lá Conta o segredo da porta De onde eu saio E é a porta do banheiro lá Como é Não era a porta do meu quarto É do teu quarto Falei o Will não vai dar certo E peraí 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 Polêmica O Will estava saindo da porta Do seu quarto Tem alguém ali ó Eu sei Mas o que ele estava fazendo lá Fica a questão aí galera Fica a questão né Deixa no ar Deixa no ar Não é não Foi isso aí A gente Acho que o tempo De pegar o Vision Pro lá E gravar Foi o que Duas horas né Duas horas A gente estava com tudo pronto É eu sei que vocês tinham Morado no mercado A oito da manhã Passou lá Pegou Já chegou Já deu uma olhada Assim o que vamos fazer aqui Na sequência Na sequência já fomos testar Até dez e pouco da manhã Já estava tudo gravado Já estava pronto E edição é bem pouca Assim né É um plano só Foi um take só Fui aproximando ali Mostrando o unboxing Ficou bom né Fez sucesso cara É ficou bom Primeiro canal do Brasil A trazer o unboxing Do Vision Pro É importante Foi mesmo E foi muito rápido né Porque as vendas começaram Naquele dia Foi no dia 2 de fevereiro E o primeiro horário De loja Era as oito da manhã E a gente estava no Digamos Como o senhor Só estava vendendo Nos Estados Unidos A gente estava no Fuso horário mais a leste Que é o mais Digamos Adiantado Porque a Flórida É o que está mais a leste Possível De fuso horário Ou seja É o primeiro horário Que foi vendido O Apple Vision Pro No mundo todo Pois é Que não foi vendido Em outros países né E aí realmente E com essa estratégia De fazer um on shot A gente conseguiu Postar bem antes Das pessoas Bem antes mesmo É isso Foi legal né Foi legal demais Pois teve no avião Avião Mas tem um influenciador Também na Netflix Então Eu quero falar agora Sobre bike Eu quero saber o seguinte Você 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 gerencia O O perfil Como é que chama aí A sua equipe de bike Chama Front Racing Team Front Racing Arroba Front Racing Aí vocês procuram No Instagram Front Racing Team Tem uma galera aí De tecnologia Que tá montando Um negócio de racing Mas é outra coisa Viu Não dá bola não É Então Vocês fazem competições Como é que é É a gente Nós somos um time De ciclismo amador né A gente Eu e mais três Nós nos reunimos A gente se encontrava Nas corridas E a gente decidiu Poxa Por que que a gente Não se junta E não compete Se ajudando E deu certo né É isso A gente é um time De ciclismo amador Importante falar Não é profissional É um time amador O que que é Desculpa a minha ignorância Ah O profissional Ele recebe né De fato Ele tem um salário Ele tem um compromisso Os potacionadores Ele normalmente Ele só vive Da bicicleta né Então tudo bem Que o esporte A gente sabe Que o esporte No Brasil É um pouco complicado Difícil Mas o profissional Ele teoricamente Deveria viver Só daquilo Sim Nós não né Nós somos pessoas comuns A gente trabalha E né Tava lá no Lola até Tomando chuva Não consegui treinar E etc Então a gente montou O Wilde atrapalhou né Não Tá tudo certo Mas você Você tá acostumado Com barco também né Mas juntando de barco Não mas eu Eu pedalo só de speed Ah você faz só speed Você faz só Dá os sprint lá Só asfalto Exatamente Caramba Você não faz off road Não Ainda não E tem uma galera Que curte é isso aí né Sim E fazer as trilha Nossa que Eu fico vendo a turma Com aquelas Câmbio de FPV Loucura total Blau blau Fala que isso cara Doideira é essa É Tem uma galera que gosta Nossa Mas vocês tem patrocinador Mesmo não sendo profissional A gente tem A gente Nesses dois anos aí De jornada A gente conseguiu Alguns patrocinadores Bem legais né Quanto tempo? Doze Dois Dois anos E é isso Hoje é quarta-feira Hoje a gente tem um pedal Tradicional Que a gente abre pra galera Que inclusive eu vim devolver Os radinhos do Will Que a gente pegou emprestado Pra fazer um teste No treino Funcionou super Depois dá pra fazer um review Muito legal Faz review da bicicleta elétrica Aí ó Pronto Vamos fazer Pessoal que quiser informações de gadgets Eu não manjo muito de tecnologia Eu sei de iphone Essas coisas Mas quem quiser saber dica de gadget Pergunta aí pra galera Depois a gente abre um canal Olha aí Olha aí De coisas de bike Tecnologias de bike Eu lembro que Vinha um pessoal gravar aqui Era Como é que era? Beco da bike Era o nome desse É Não conheço É problemático? Não conheço Falou de um jeito Nunca ouvi falar Não É o nome do podcast Beco da bike Eles falam sobre isso E tudo mais Ah legal É bom Porque existe Conteúdo sobre isso Disponível aí na internet E eu acho que é legal Que você vem trazer essa visão Não só do competidor Mas também dos equipamentos Também Você entende? Falar um pouco da Se aprofundar Sobre a parte técnica Olha Essa bicicleta aqui Ela tem um Um quadro muito mais leve Porque é de fibra de carbono Porque é de Titã Não sei o que Porque não é isso E interfere totalmente Ou aquele Vídeo famoso Que viralizou De um cara que Deita na barca Fica retinho assim E aí passa todo mundo Ah por que? Se ele não tá nem pedalando Caramba Todo mundo pedalando O arrasto aerodinâmico O arrasto aerodinâmico Não é isso? É E onde é que o povo Segue você lá? Então é ArrobaFrontRacingTeam E meu Instagram pessoal ArrobaFelipeAlex00 FelipeAlex00 É isso que você Era o que tinha Era o que tinha Era o que tinha Era o que tinha E quem é essa pessoa Que tá te filmando ali? Ih Essa é minha margarida Olha aí Olha o sorriso Olha lá Morrendo de divertido Eu tô com vergonha Não chama ela não Não, tudo bem Eu tô vendo aqui Quer aparecer? Vem Vem me dar um oi aqui Ela fez assim ó Tadinha Se aparecer pode vir Mas ela fez uma carta De que não gostou Não sei dessa tua ideia Então tá É ArrobaFrontRacing Não é race Não é racing Põe na tela aí ArrobaFrontRacingTeam Team Isso E o seu Instagram? ArrobaFelipeAlex00 Felipe Alex00 00 00 00 Absolute Posso perguntar? Ó Eu tenho uma pergunta Pra você aqui Do Antônio O que acham De bike dobrável? Olha Tem aquelas bikes Dobráveis Que são urbanas Pro dia a dia Eu acho que se você Trabalha num escritório Que não vai ter Um bicicletário Apropriado E você precise levar Pra dentro do prédio Eu acho que pode funcionar Assim como uma bike Pra trabalho Pro dia a dia ali Que a gente chama de Commute Que é pra você Ir voltar pro seu trabalho Eu acho que Pode ser uma boa Assim, por que não? Olha, tá vendo A opinião aí De um cara que Usa Equipamentos mais profissionais Mas que também Eu acho legal Quando uma pessoa Tem essa visão De A necessidade do outro Você fala assim Ah, isso daí é ruim Mas você tá pensando Pra competir Você tá pensando Pra outras Pera aí Cada um tem uma Cada um tem um uso É isso Exatamente Agora eu gostei Desse comentário aqui Do Júlio Rocha Falou aqui Esse bigode Tá tão fera Que daqui a pouco Vai virar um trigode Eu acho que Você conhece esse rapaz aí? Não me lembro Acho que não É um aleatório Então tá te suando aí Ah, trigode Eu acho que tinha que fazer Uma live aqui Todo mundo de bigode Eu já tô Achou? É? Tá bom O seu bigode Vai ser melhor que o nosso Não, imagina É, porque você Ó, o Antônio volta Onde encontrar pneus Maciço Aro 20 O que é isso? Pneu maciço Ele não tem câmera? Ele não tem câmera Exatamente Ele é um pneu duro Maciço Eu não recomendo Porque assim Ele prende muito a bicicleta Ele tem uma vantagem Que é ele não fura Mas por outro lado A bicicleta parece que tá Amarrada no chão Então É E assim Como ela não tem câmera O que a gente fala Da rolagem Da roda, né Ela fica muito mais amarrada Aquelas bicicletas Não sei se você lembra Das bicicletas yellow Que tinha antigamente Eu acho que eu lembro Elas usavam pneus maciços É isso Não fura Mas não anda também Um buraco O que acontece? É duro É duro Não acontece nada Bate seco Não sei que eu não furo Mas ela é Bate seco O baque é seco ali Nossa senhora Maravilha Obrigado menino O Felipe Alex Bigode Cadê o Tejada? Você mandou O Tejada não tá aqui? Ele não fica aqui? O Tejada tá em casa Onde você pôs, William? Aqui, ó Olha aí, ó Ó Vamos seguir aí, ó Front Underline Racing Underline Team E o Felipe Alex 00 No Instagram Ele falou que se ganhar Seis seguidores Ele sorteia o iPhone Ele vai sortear o iPhone dele O iPhone dele Ou o dela, no caso Ó, falta pouco Pra chegar nos quatro mil Lá no front, hein Vamos lá, filho Vamos lá Quatro mil 20 seguidores Finalmente saiu meu review Vamos fazer Bigodeira Muito obrigado Prazer e inenarrável Estar aqui com vocês Nessa noite Olha aí Que venham mais trabalhos, hein Que venham mais trabalhos Este foi o quadro Conhecendo as pessoas Que fazem o loop infinito brilhar Que fazem o loop infinito Que fazem o loop infinito Bom quadro As pessoas que fazem o loop infinito Muito bem Muito bem Ó, vou falar em pessoas que fazem o loop infinito O Verdes Eu ainda falo words Ah, não tem Não dá É porque se eu falo Verdes Eu tenho que falar William Qual que é a consciência De pronunciar o nome dele O dado dele com V e o meu com U É no meu U aqui Ele tava falando sobre O ponto de virada da Samsung Ele falou que o Note 7 Foi a bomba que fez a Samsung acordar Realmente Mas é um comediante, né Esse Whibson O Whibson, ó Olha O Verdes Eu falei Whibson Você tá virando Whibson já, cara Na minha cabeça Ó, chegou um superchat aqui Do Danilo Teixeira Ele usou de membro dele, né Ele que é membro há 43 meses Aí não aparece aqui pra gente Quase dois anos, hein Mas ele falou que ele é ciclista E tá treinando no rolo interativo E assistindo loop Não conhecia o perfil do Front Racing Team Agora ele conhece, né Agora ele conhece, hein E tá aí na... Segue lá Segue lá que ele dá dicas boas Ele tá virando um influenciador Você tá vendo Os últimos jobs dele são nesse ano Deixa o like aí, gente Ó o like Ó o like Ó O Verdes falou que ele é especial E ele falou que fala Whibson Ó O carro... Eu lembro do carroceiro Que eu falei Ah, a gente falou Ele devia usar A Puntweez Ele falou Que não Ó, o carroceiro Mandou mais 50, inclusive, tá Ele já tinha mandado 50 Mandou mais 50 Ele falou Já era a One UI Eu tive muito problema De superaquecimento No S21 Ultra Que eu tinha antes do iPhone Fui pro iPhone E foi muito top no início Mas depois vi que é bugado Igual E superaquece tanto Que a tela escurece E tudo fechava Meu único iPhone foi o 13 Então, olha pra você ver que legal Que ele teve uma experiência Ele era de um lado, né Foi pro outro E o que mais importa Não é que você seja de um lado Ai, ó Só usa o iPhone Ai, eu só uso o Samsung Ai, eu só uso o Android Não É você ter essa visão dele Não estou gostando Nesse momento Isso não tá me satisfazendo Eu só não entendi Essa questão que ele tinha comentado No outro Que tudo que me fez sair Depois da Samsung Depois de 12 anos 12 anos atrás Era o T2 A One UI saiu Saiu em 2018 Foi anunciado em 2018 Saiu em 2019 Mas tudo bem É isso, né É que eu acho que ele usa A Samsung há 12 anos Mas nesse meio tempo Ele fez essa troca Eu acho que foi isso Então tá bom Acho Obrigado aí pelo seu depoimento Por contar um pouco Da sua experiência E assim O que importa é isso, né É o que vai atender o seu uso É o que vai te fazer feliz E satisfeito com o seu produto E não o que o povo Acha que é melhor Né Guerras de fanboy Que nem eu Mostrei a tela azul aqui Já veio o Américo Américo Fazio Veio me falar Ó Ele falou o seguinte Aqui no Instagram Olha lá Eu postei a foto da tela azul Aí ele falou Depois que eu falo Eu sou o chatão Ele falou Aí eu falei Mac também trava Não seja chatão Mas não trava sim, né Trava o aplicativo Não trava o sistema Geralmente Eu falei Geralmente Comigo tudo trava igual Aí ele Não, mas comigo É muito raro Congelar o sistema Ou da tela preta Na vida toda O Mac só travou Umas dez vezes Aí eu falei pra ele Que não dava, né Não começa, Américo Não começa Que eu senti pra comer Um lanche aqui Antes da live Eu quero Não começa Não começa Foi agora há pouco Antes da live É isso, Américo Não, pera aí, Américo Ó, Américo Não faz isso não Américo Faz isso não Américo Faz isso não Pô Faz isso? Faz isso não Ó Ele é um dos maiores fanboys, viu Ele é fanboy Não pode Esse aqui você já Já leu, né Do cabo Aquele que é um cabo maior, né Já Já leu Chama Chama E esse Valberto No M2 Pro Eu consigo renderizar Vídeos de 30 minutos Em 4K Da R6 Mark II Consegue 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 É uma velocidade Se você usar o da 20 Você consegue renderizar Vídeos em 4K Com uma pós A 60 A 90 quadros Por segundo Pelo meu último teste É uma velocidade boa Se o vídeo tem 30 minutos Em 10 minutos Você renderiza ele Mas varia muito De acordo com o projeto Tô falando do da 20 Tá No Final Cut vai ser outra coisa No Premiere vai ser outra coisa Vai depender do software O Henrique Salvador Falou que na empresa dele Ele recusou um M2 Pra continuar com o XPS Queria trocar o meu mesmo Por um Framework AMD Coragem, Henrique Você gosta de sofrer, hein, cara Porra Mas eu admiro É aventureiro Mas, mas, ó Não tô falando pelo XPS Que o XPS é excelente Tô falando pelo Framework AMD Mas, cara É Não, o XPS é maravilhoso também, né Não é à toa que eu sempre falei Do XPS aqui Como MacBook e Windows, né O XPS é bom demais Outro aqui, ó Fuja do codec da Canon Use o codec da Fuji 4K lisinho Qualquer problema Qualquer programa Problema, ó Tipo, qualquer programa O da Panasonic também é muito bom, viu Que a gente usa aqui das GHs Mas, na dúvida, converte Faz um proxy Já era Fuja do codec da Canon Vai de Fuji Mas não fuja do codec da Fuji Vamos, Fuji Você hoje tá maravilhoso, hein Maravilhoso Ó Alex Paes Pergunta Na Net E Will Alexa Cala a boca Na Net E Will É verdade que o S22 Ultra Não será contemplado com inteligência artificial Com a Galaxy AI Porque assim Já tem inteligência artificial Já no programa É, né Quando a gente fala de otimização de fotos É Mas a Galaxy AI O Galaxy AI A inteligência artificial Que tá Que tem esse branding Essa marca Ela chegou pra linha S24 Porém Também Vai estar disponível Já está Pra alguns Galaxy S23 Toda linha O Plus O Normal O Plus E o Ultra E o FE E também Os Galaxy Z Fold 5 Que o Will tá vendendo Inclusive E o Galaxy Z Flip 5 Além do Galaxy Tab S9 Esses são os aparelhos Que vão receber Galaxy AI Ele já tá indo embora Tchau, bigodeira Tchau, foi um prazer E a gente também Porque já passou das 10 Aqui Já tá na hora de encerrar Alexa Ligar a estante Tá deixando o rádio ali? Ah, tá bom Entendi Não, tudo bem Tá ótimo Mais alguma coisa? Olha isso aqui, bigodeira Alexa Apagar a luz Não, cara Apagou metade da luz Ou era pra apagar Aconteceu no estúdio Vai desligar tudo Vai desligar tudo Vai, brilha agora Vai, faz seu show Alexa Acender a luz Não Vai, faz seu show Vai, faz seu show Vai, quer apagar tudo? Alexa Desligar tudo Todo mundo em casa Agora tá desligando tudo Todo mundo em casa Desligou da turma Todo mundo tá vendo Escuro agora o negócio Alexa Olha, você tem tantas telas Que você tem o seu Softbox particular aí, ó Alexa Ligar tudo Nossa O povo em casa agora Eu tô vendo Você tá andando na rua Você acendeu todas as luzes Na casa de alguém agora Foi por causa do Nanete Apagou tudo aqui Olha lá Tá lá Brasil Deixa brilhar Vê se tem alguém pra Às vezes eles querem embora E não tem gente Pra abrir pra eles lá Não, a gente já vai Porque não tem como você sair Sem a gente Então vamos encerrar o programa Gente, eu acho que é isso, tá? Ó, tem o homem Tem superchat aí, Miguel Mas eu tô tentando encerrar Calma Então vamos lá Vamos ver os últimos Aqui da noite O Daniel Nex falou Hoje eu tenho tanto Android Quanto o iPhone O mundo ideal é aproveitar O melhor dos dois sistemas Quando possível Exatamente É isso aí, Daniel Aliás, o Daniel me mandou Mensagem no Instagram Eu não respondi ainda Vou responder lá O Severo falou Olá, Will, Nannis e Loopers Deixa o like Feliz Páscoa a todos Pois é, é Páscoa, né? Esse fim de semana É Qual que é o melhor dia Pra comprar os ovos? Segunda, né? Não, mas segunda não tem Eu já caí nessa Até domingo à noite Já não tem mais Não tem Você vai no hipermercado Não tem nada Qual que é o melhor dia? É no sábado? Que é o ovo barato Não, barato tem um lugar certo isso aí É, então depois você me dá as dicas Que eu só vejo o ovo caro O que mais, Daniel? O Andrei Lane falou Eu não entendo porque a Panasonic Não é mais hypada É uma das melhores câmeras Pra foto e vídeo do mercado Inclusive o Kodek A gente usa aqui, inclusive Mas o segredo é aí Onde não tem hype Porque aí só tem coisa boa Hype não é bom Deixa os hipster pra lá Gente, é isso Chega, Júnior Como já dizia Júnior Rocha Olha lá Já deu por hoje Vamos encerrar Vamos encerrar Eu quero só chamar A atenção aqui da turma Só pra falar Meu bazar O Verdes comprou Olha o Tanook aí O Verdes comprou um negócio Lá no meu bazar, viu? E ele autorizou O descontão de 20% Em tudo que tá à venda aqui, ó Então se os senhores estão procurando Alguma coisa pra comprar Põe a câmera de cima aqui Se os senhores Meu suporte Ele é versátil Se os senhores estão procurando Alguma coisa Pra gastar um dinheiro Que você não tem Algo que você não precisa Ó, tem Galaxy Z Fold 5 Que vai receber o Galaxy Z Tem Xreal Air 2 Pro Que tem dois, inclusive E é muito bom Se você quer comprar um pra você E um pro seu amigo Pra sua amiga Pra seu companheiro Pra sua companheira Você pode comprar o meu Isso é bom demais Com descontão Tem notebook Tem drone Tem mixer de áudio Pra quem curte áudio visual Tudo hoje aqui, ó 20% de desconto 20, 20 Vê o preço que tá aqui Abate 20 É só hoje É isso Eu acho que eu ferrei alguém ali Ferrou quem? Boa, Nanete Pois é, o povo falou Que desligou a TV O povo tá assistindo a live A audiência caiu Por sua culpa Parabéns O Menino Verde Vai ter uma conversa Com você depois É isso, galera Vou sentar na graxa Senta Senta na trolha Gente, muito obrigado A todos que acompanham Mais um loop ao vivo Assistam o Loopcast Tem giro amanhã O comentário tá fixado aqui, hein Amanhã mais cedo Tem giro do loop Deixa eu ver se o pessoal Chegou a dois mil lá Pera aí, rapidinho Só quero ver aqui Poucai embora Você tá meado o rolê do casal Aqui já, pô Casal? Isso, hein, cara Falta 50 inscritos Se inscrevam, galera Se inscrevam Inscreve lá Só pra ficar feliz hoje Dormir feliz Pra você que não se inscreveu ainda No giro do loop Vai lá, se inscreva E assista Segunda a sexta Tá bom? Se não, gente Se você não entrar agora no giro O link tá aí em todo lugar E não se inscrever O Júnior hoje Ele vai dormir triste Olha a cara dele De tristeza Eu vou abraçar na Hannah E vou chorar Apenas Mostra o seu olhar Mais triste possível Mais triste, né? Não bocó Isso, olha aí Ele vai ficar assim hoje Ele vai ficar pensando Pô, o giro Olhando pro nada, senhor O giro não bateu É, olhando pro nada é ótimo O giro não bateu Dois mil Dois mil Não é dois milhões, não Dois mil inscritos Aquele cara tava certo Isso aqui é um fracasso Tá desperdiçando o tempo Da Joyce Então ele vai ficar assim Hoje, tá? Então se inscrevam, tá? Esse é um apelo Que a gente faz aqui No final do programa Apelando pro coração De você Já tá todo descabelado Então é isso Esse era o recado Esse foi mais um Loop ao vivo Boa noite a todos A gente se vê Seus malacabados Boa noite 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 Boa noite